Clóvis Moura, Os Quilombos e a Rebelião Negra, 1981. Introdução. Muito se tem escrito ultimamente no Brasil sobre a escravidão, ou melhor, sobre o regime escravista. A discussão que se desenvolve sempre a sua ótica nas relações de produção, nos mecanismos de distribuição e nas eventuais e prováveis consequências desse período na nossa atual sociedade. Parece-nos, porém, que na maioria desses estudos, pouco nenhuma importância se dá ao papel do escravo como participante do processo contraditório de lutas e reajustes que caracterizou o sistema escravista. Procurando-se sempre o enfoque chamado erudito, esquecem-se de que a apresentação de um esquema interpretativo sem a projeção das contradições estruturais da realidade, significa cair-se em uma visão organicista, em que tudo se ajusta porque essas contradições, os seus diversos níveis, são descartadas para estabelecer-se a harmonia do modelo metodológico. Desta forma, os movimentos de rebeldia dos escravos, a violência usada por eles contra o sistema escravista, são subestimados constantemente. Esquecem-se, esses estudiosos, de que a violência também é uma categoria econômica. Daí porque vemos tanto papel ser gasto na discussão do problema, como se o escravo não existisse, no sistema escravista como sujeito coletivo, atuando na dinâmica social. Mas o escravo não era apenas coisa, de acordo com as leis do tempo. Se assim fosse, não haveria outra dinâmica social durante o regime escravista, além daquela que as outras classes e camadas imprimiram. O escravo, no entanto, se de um lado era apenas coisa, do outro lado era ser. Por mais desumana que fosse a escravidão, ele não perdia, pelo menos totalmente, a sua interioridade humana. E isso era suficiente para que, ao querer negar-se como escravo, criasse movimentos e atitudes de negação ao sistema. O escravo não foi aquele objeto passivo que apenas observava a história. Não foram os escravos, abre aspas, testemunhos mudos de uma história para a qual não existem, se não como uma espécie de instrumento passivo, fecha aspas, como quer Fernando Henrique Cardoso. Mas, pelo contrário, um componente dinâmico permanente no desgaste ao sistema, através de diversas formas e que atuavam em vários níveis no processo do seu desmoronamento. Ver até que ponto essas lutas se estruturaram como força de transformação, direta ou indireta, até onde puderam chegar e a influir social, cultural e militarmente, e como essa influência se fez sentir na mudança do sistema, é estudo que deve ser aprofundado através de vários trabalhos que não desejem ver a escravidão, no caso do Brasil, a escravidão negra, como simples fenômeno episódico e que, pelos próprios mecanismos reguladores do sistema colonial, foi substituído pelo trabalho livre. Nestes esquemas, o escravo é apresentado como simples componente passivo da dinâmica histórica e social, isto para que se possa estabelecer um conceito de estrutura sem contradições. No entanto, bem outra foi a verdade. O escravo no Brasil nunca foi o elemento passivo como é apresentado. Em que nível ele contribuiu para a dinamização do sistema? A pergunta não é de fácil resposta, se somente se procurar ver a sua afirmação no processo de trabalho. No entanto, para nós, é justamente no abandono do trabalho que o escravo dinamiza, por negação, o sistema e se afirma como sujeito histórico coletivo. Não cabe aqui entrar em detalhes. O que não se pode é continuar vendo o escravo como uma simples besta, assim como era visto pela legislação escravista. Sem uma visão nova, dinâmica, iremos, por analogia, equiparar as conclusões desses sociólogos e historiadores às resoluções das ordenações do reino. No caso brasileiro, por isto mesmo, há uma tendência a se ver o escravo negro e, antes, enfatizá-lo, vamos ao fato de ser o escravo e de ser negro como sendo simples componente das forças produtivas sem participação como ser. Esta interpretação vai mais longe ainda. Exclui o escravo negro até como força produtiva, pois nela estão os homens com seus hábitos de trabalho, colocando-o ao nível de instrumento de produção apenas. Ora, isto ocorre em primeiro lugar do fato de ser o escravo negro analisado através de estereótipos que, no transcurso da nossa formação social e histórica, contaminaram o subconsciente do brasileiro através da injeção da ideologia do colonizador. O racismo expresso concretamente no caso brasileiro naquilo que se convencionou a chamar eufemisticamente de preconceito de cor. Como elemento subjacente dessa análise estão os próprios componentes ideológicos de quem estuda o assunto, fortemente ou de forma diluída, impregnados da ideologia de que o branco é superior e o negro é inferior. Em segundo lugar, temos como decorrência do primeiro nível de deformação a visão do escravo, no caso brasileiro o escravo negro, insistimos, através da ideologia que o colonizador estabeleceu e as classes dominantes que o sucederam assimilaram. Lógico está que esse escravo negro, além da sua condição de subordinação estrutural, leva, cumulativamente, o chamado estigma da sua cor, transformada em marca inferiorizadora. Este livro procurará mostrar o comportamento divergente do escravo, isto é, o escravo participando da luta de classes, para usarmos o termo já universalmente consagrado. Quando, no regime escravista, analisamos a sua composição, constatamos que, no mesmo, há duas classes fundamentais, senhores e escravos. Esta é a antinomia básica e é a partir da compreensão deste fenômeno que poderemos interpretar a trajetória da escravidão no Brasil, do seu nascimento ao seu fastígio e do seu fastígio ao seu declínio e decomposição. Estas duas classes fundamentais comporão, basicamente, a estrutura da sociedade escravista no Brasil. Mas, esta estrutura não é estática. Ela se dinamiza nos seus diversos níveis sem o que não haveria mudança. Na sociedade escravista, o escravo, pela sua posição no espaço social, para dinamizá-la, tende a negá-la, já que não lhe oferecem possibilidades de ascensão capaz de modificá-la. Esta necessidade é que leva o escravo a se organizar em movimentos ou grupos de negação ao sistema. Até que ponto isto decorre de uma posição conscientemente ideológica ou é uma motivação espontânea nascida da sua própria posição objetiva no processo de produção, já é outro problema. Iremos nos ocupar aqui daqueles movimentos que deram dinamismo por negação ao sistema praticados pelos próprios escravos. Por outro lado, como a sociedade escravista precisava ser defendida desses movimentos, no polo senhorial criaram-se vários mecanismos de defesa contra esses levantes e fugas, mecanismos que vão da estruturação de uma legislação repressiva violenta à criação de milícias capitais do mato e ao estabelecimento de todo um arsenal de instrumentos de tortura. Evidentemente que nas proporções desse trabalho não iremos nos estender em considerações mais extensas sobre o motivo desses acontecimentos. cremos que para resgatar a dívida que a sociedade brasileira tem com um negro ex-escravo há a necessidade básica de se mostrar preliminarmente como ele vivia e reagia à condição de escravo. Mas, se não iremos entrar nessas considerações, nem por isso iremos deixar de nos preocuparmos com a interpretação do conjunto dessas lutas e do seu significado global como elemento de desgaste econômico, social e psicológico do escravismo. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão negra. Este fato não foi elevado ao nível de reflexão que merece pelos nossos historiadores e sociólogos. Parece-nos que muitos dos nossos grandes atrasos históricos e limitações estruturais das quais ainda não nos libertamos derivam daí. O significado desse enorme passado escravista em nossa história e o seu reflexo no nosso presente não nos parece ter sido computado ainda de forma sistemática e dinâmica que merece. Disto decorre uma série de incompreensões sobre o significado e importância do escravismo brasileiro, as suas limitações e as aderências que persistem em função da forma através da qual a abolição foi feita em instituições, classes, grupos e indivíduos na sociedade atual do Brasil. Por outro lado, sentimos que há um interesse exagerado por outras áreas do conhecimento, ao que tudo indica menos significativas, áreas que são ocupadas por estudos, monografias, artigos jornalísticos e teses universitárias, deixando-se na semi-penumbra a discussão em profundidade do sistema escravista, suas contradições, o significado da sua duração, a importância quantitativa e qualitativa desse sistema na nossa história e, acima de tudo, a defasagem histórica que ele criou na sociedade brasileira, o atraso que isto gerou e as limitações que produziu no seu ritmo de desenvolvimento. A nossa estrutura social ainda é entravada no seu dinamismo em diversos níveis pelo grau de influência que as antigas relações escravistas exerceram no seu contexto. Relações de trabalho e propriedade, familiares, sexuais, artísticas, políticas e culturais estão impregnadas ainda nas reminiscências desse passado escravista, quer no nível de dominação, quer no de subordinação. Esse relacionamento guarda, funda ligação com o estrangulamento que existia durante o escravismo. não querer ver isto e supervalorizar algumas áreas urbanas modernizadas e apresentá-las como aquelas que determinaram o nosso etos e o ritmo de desenvolvimento das nossas instituições é uma posição que, ela própria, demonstra até que ponto a nossa cultura e, por consequência, os nossos intelectuais assimilaram inconscientemente esses valores do nosso passado escravista. resta acrescentar que, em decorrência desse pensamento inconscientemente subordinado a essa herança, várias correntes de ideias surgiram procurando dar interpretações em diagonal desse passado. As diversas interpretações dadas ao ritmo de desenvolvimento econômico e cultural da sociedade brasileira procuravam, através de modelos formais, muitos deles decalcados daqueles aplicados em e para outras realidades, analisar, interpretar e modificar a nossa história, minimizando ou idealizando o nosso passado escravista. No primeiro caso, procurava-se ver o Brasil como um país no qual as relações de trabalho só tiveram dinamismo capaz de caracterizar o seu perfil atual após a escravidão. O escravismo era, assim, uma como que pré-história da nossa economia e o nosso relacionamento naquilo que representava a sociedade em desenvolvimento era fruto de mecanismos surgidos após a abolição. No segundo caso, idealizava-se esse passado apresentando-se a escravidão no Brasil como um estágio idílico e que, por isto mesmo, poderia ser apresentado como uma fase na qual tudo se ajustava através das referências dos referenciais Casa Grande e Senzala, sendo que esses dois elementos se complementavam harmonicamente. Desta forma, ele dia-se do horizonte de análise as contradições inerentes a esse tipo de formação econômico-social, de vez que a docialidade do negro de um lado e a benignidade patriarcal do senhor do outro constituíam uma unidade harmônica e perfeita. O escravismo brasileiro, por estas razões, entre outras, foi visto como sendo um episódio que determinou não os ângulos agudos e contraditórios da nossa sociedade, mas as suas curvas ondulantes e macias. Esta visão marcou profundamente o nosso pensamento e a nossa história social em particular. Passou-se a ver o passado social do Brasil como sendo um tablado sem arestas no qual os fatos deslizavam sem contradições e conflitos. Com isto, a classe senhorial do passado foi transformada em força mantenedora da harmonia social durante o escravismo e, em continuação, por herança, as classes dominantes atuais procuram, através de um paternalismo de diversos níveis, resolver pacificamente os conflitos que surgem. Assim como durante a escravidão criou-se o mito do bom senhor, criou-se depois a do homem cordial para caracterizar as chamadas elites brasileiras. Do bom senhor ao homem cordial permeiam duas ideologias altamente discriminatórias, a primeira em relação ao escravo negro e a segunda em relação aos grandes segmentos marginalizados compostos na sua esmagadora maioria de negros e mestiços de um modo geral. Essas ideologias se complementam com a da democracia racial que justifica na base de que todos são iguais perante a lei a marginalização massiva dessas camadas plebeias. No presente livro procuraremos demonstrar a importância social e política da luta dos escravos, especialmente dos quilombolas. Veremos essas lutas não como uma borra isolada do processo histórico, mas como a força social que atuava de forma transformadora no próprio centro do sistema. Dois, os quilombos na história social do Brasil. Quilombo era, abre aspas, toda habitação de negros fugidos que passem de cinco em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles. Fecha aspas. Segundo a resposta do Rei de Portugal à consulta do Conselho Ultramarino datada de 2 de dezembro de 1740. De acordo com esta definição da metrópole, o Brasil se converteu praticamente em um conjunto de quilombos, uns maiores, outros menores, mas todos significativos para a compreensão da nossa história social. O quilombo, conforme a definição acima, por isto mesmo, não foi um fenômeno esporádico. Pelo contrário, Renato Mendonça, fazendo um estudo da toponímia do Brasil, mostrou a constância de nomes de cidades, vilas, povoados, fazendas ou simples acidentes geográficos como serras e rios com o nome de Mocambo ou Quilombo, fato que vem demonstrar a sua importância social e a sua permanência na consciência histórica. Carlos Maria Leitão elaborou o mapa neste sentido, mostrando aquilo que Renato Mendonça afirmara, o quilombo é uma constante histórica e a sua importância social muito maior do que já foi computada pelos nossos historiadores e sociólogos. Enquanto Vicente Salles dá-nos notícias e pormenores de quilombos na ilha do Marajó e na região continental da Amazônia, Roquete Pinto informa-nos sobre documentos que registram a existência do quilombo da Carlota em Mato Grosso. Pedro Tomás Pedreira inventariou os existentes na Bahia. Ari Osvaldo Figueiredo fala-nos de quilombos em Sergipe, Walter Piazza em Santa Catarina, Valdemar de Almeida Barbosa em Minas Gerais e Mário José Maestre Filho estudou a existência de quilombos e quilombolas em terras gaúchas. Como se pode ver por estas informações incompletas, o fenômeno não foi circunscrito a uma área, mas pontilhou todo o território brasileiro durante o período em que a escravidão existiu. Esses quilombos tinham vários tamanhos e se estruturavam de acordo com seu número de habitantes. Os pequenos quilombos possuíam uma estrutura muito simples, eram grupos armados. As lideranças, por isto, surgiam no próprio ato da fuga e da sua organização. Os grandes, porém, já eram muito mais complexos. O de Palmares chegou a ter cerca de 20 mil habitantes e o de Campo Grande, em Minas Gerais, cerca de 10 mil ou mais. Igual número tinha o do Ambrósio, também naquele estado. Isto exigia uma organização muito mais complexa, conforme veremos adiante. Aparentemente, o quilombo era um grupo defensivo. No entanto, em determinados momentos, tinha necessidade de atacar a fim de conseguir artigos e objetos sem os quais não poderia sobreviver, especialmente pólvora e sal. Fazia igualmente sortidas para conseguir mulheres e novos membros para o reduto. Convém notar, porém, que o quilombo, além de não ser completamente defensivo, nunca foi, também, uma organização isolada. Para o seu núcleo, convergiam elementos igualmente oprimidos na sociedade escravista. Fugitivos do serviço militar, criminosos, índios, mulatos e negros marginalizados, tinham igualmente contato com os grupos bandoleiros e guerrilheiros que infestavam as estradas. Muitas vezes, através desses grupos, eram informados da aproximação de expedições punitivas contra eles. Em Sergipe, de forma especial, os quilombolas eram auxiliados pelos escravos das senzalas que muitas vezes os escondiam quando eles faziam incursões aos engenhos. Esta solidariedade constante foi responsável pela prolongada vida desses quilombos, os quais a aproximação dessas expedições já haviam se retirado do local, levando, quase sempre, o produto das suas roças e mantimentos produzidos pela economia quilombola. Assim como variavam de tamanho e, consequentemente, de estrutura interna, variavam também de forma e de origem. Muitas vezes, eles chegavam a ocupar fazendas, ali permanecendo por muito tempo até que eram desalojados. Outro tipo de contato dos quilombolas era com os participantes das insurreições negras urbanas. Em todas elas, especialmente em Minas Gerais e Bahia, o fato se verificará, embora sem uma intensidade capaz de decidir o processo no Levante Negro de 1756 em Minas Gerais, aliás, contestado por alguns historiadores, a tática seria a união dos quilombolas com os escravos da cidade para executarem a revolta. Tática idêntica aplicaram em 1864, também em Minas, uma revolta até hoje pouco estudada. Segundo o depoimento de testemunhas e pessoas implicadas, a sua estrutura organizacional e a dinâmica ficaram esclarecidas. Haviam marcado a data e esperavam para o êxito do movimento apoio dos quilombolas ou, na expressão do documento que o registra, abre aspas, a rapaziada sujeita das matas, fecha aspas. O seu objetivo era, abre aspas, a liberdade dos cativos, fecha aspas. Segundo declarou o escravo Adão, um dos seus líderes. A cidade do Cerro, onde essas articulações se processaram, ficou em polvorosa. No trabalho de aliciamento, destacou-se o escravo Adão e depois seria condenado. Essas parcelas de escravos insubmissos irão se entrosar aos de Diamantina, além de se articularem com os escravos das fazendas vizinhas e das lavras. O plano da insurreição era o seguinte, lançariam fogo em algumas casas e quando os brancos estivessem distraídos na tarefa de extinguir as chamas assassinariam abre aspas todos quantos chegassem e por meio dessa insurreição obteriam a liberdade fecha aspas. O trabalho de aliciamento e os preparativos que esses escravos certamente faziam logo chamaram a atenção das autoridades, especialmente do delegado da cidade, Jacinto Pereira de Magalhães Castro. A delação como costumava acontecer nesses tipos de levantes não demorou muito. Vicente, cabra escravo de Francisco Cornélio Ribeiro avisou as autoridades do que estava acontecendo. Foram tomadas medidas repressivas e o levante abafado. Esses escravos haviam feito um pacto com os quilombolas que atuavam nas matas para uma ação conjunta e coordenada. Estabeleceram por isto uma senha para que os dois lados que participavam da revolta quilombolas e escravos urbanos atacassem simultaneamente. A senhora, a senha era dizer no dia que, abre aspas, a gente de João Batista Vieira estava pronta e que os de cá ainda estavam à toa, que a galinha estava morta e pronta e só faltava assar-se. Fecha aspas. Segundo o depoimento de um dos implicados, isto significava, abre aspas, fugirem para o sertão, mas ao mesmo tempo fazer-se uma porcaria na cidade de Serro com a rapaziada. Fecha aspas. A rapaziada eram os quilombolas da periferia. A delação de um dos seus participantes, no entanto, fez com que o movimento abortasse. Um dos mais destacados dos seus participantes, o escravo Adão, foi condenado às galés por 20 anos. O branco, Herculano de Barros, também implicado, foi absolvido por falta de provas. Pelo que se infere dos manuscritos que estamos acompanhando, duas eram as tendências dos escravos no movimento. A primeira era a de, logo após saírem vitoriosos ou mesmo antes, entrenarem-se no sertão, transformando-se em quilombolas. A outra era a de continuarem na cidade do Serro e ali liquidarem completamente os seus senhores. Uma das testemunhas declara textualmente que, abre aspas, o plano foi combinado no lugar denominado Escola, na fazenda Sesmaria, entre José Cabrinha, Nuno e Demétrio e ajustaram que José Cabrinha viesse entender-se com Adão e do resultado mandasse avisar a Nuno na fazenda de Magalhães denominada Liberdade. E este, depois de entender-se com Adão, mandou dizer a Nuno que isto, porque estava tudo pronto e muito bom que ele mandasse notícias de lá. Fecha aspas. Declarou mais que, abre aspas, quando Nuno informou que tinha ido à fazenda da Sesmaria, propôs a José Cabrinha o plano de fuga. Este lhe respondeu que tinha coisa melhor, era o plano da insurreição. Depois, Nuno conversou com Adão sobre a fuga e ele, José Cabrinha, disse que Nuno devia se entender com Adão, que é um rapaz ativo e astucioso sobre a insurreição, pois que ele estava pronto e que ele só arranjaria uma porção de escravos por estas oito léguas em redor. Fecha aspas. Esta permanente ligação dos escravos com os quilombolas era uma das particularidades desse tipo de revolta. Outra característica, conforme já assinalamos, já assinalamos, era a interação com alguns segmentos e núcleos oprimidos pela sociedade escravista. Pequenos proprietários, agricultores, comerciantes, regatões e mascates de um modo geral. O relacionamento entre os escravos aquilombados e os dos engenhos será outra característica desses movimentos e será bastante visível, especialmente na região de Sergipe. Naquele estado, os escravos se revoltavam constantemente e fugiam para as matas. Fato que levou o chefe de polícia dali a escrever em 1867 que, abre aspas, os quilombos foi o assunto que mais prendeu a minha atenção. Movi duas forças, cada uma com 16 praças munidas de ordens especiais para baterem os quilombos nos diversos pontos da província onde se diziam existentes como Vila Nova, Capela e Rosário. Conseguiram capturar negros que foram entregues aos seus donos. Fecha aspas. Evidentemente, a preocupação da autoridade policial não era infundada. Os quilombos de Sergipe foram uma constante na sua história e o próprio documento no qual nos apoiamos mostra a sua validade, pois a força policial era dirigida para áreas nas quais esses quilombos haviam sido considerados extintos, mas voltavam à carga. Uma das causas dessa vitalidade era a aliança que eles mantinham com os escravos das senzalas. Além desse apoio, tinham ligações fraternais com grupos marginalizados. Os escravos, abre aspas, mal aconselhados ou alimentados por bandidos ou salteadores que precisam do seu apoio. Fecha aspas. Achavam que não eram mais escravos e com isto recrudeceram as fugas. No mesmo estilo, o presidente da província em 1872, assim se referia aos quilombolas. Abre aspas. E reunidos em quilombos, saem de vez em quando dos seus esconderijos e pelas povoações e pelas estradas cometem roubos, espancam as vítimas de seus latrocínios e já algumas vezes mortes têm cometido. O susto e a desolação têm assaltado o povo que vê em perigo a sua vida e a sua propriedade e com insistência se pede ao governo remédio para tão grande mal. Fecha aspas. No dia 8 de fevereiro de 1872, uma grande expedição partirá para dar combate a um grupo que agia ativamente em Rosário. Sob o comando do chefe de polícia e obedecendo a um plano discutido no mais completo sigilo com o próprio presidente da província, marchou a tropa ao encontro dos quilombolas. 80 praças da Guarda Nacional reforçavam a tropa, o mesmo fazendo destacamentos de outras localidades. Tinham estabelecido de um plano que era o seguinte, uma parte daria batida nas matas dos engenhos onde supunham estar localizados os escravos fugidos, ficando o grosso da tropa na retaguarda da mata. Os quilombolas ao serem atacados ver se iam compelidos a fugir e ficarem. Então, segundo esse plano, sobre dois fogos seriam assim facilmente cercados e liquidados. Orientado por esse plano, foi enviado com o Alferes João Batista da Rocha para dar uma batida nos engenhos Cupim Açu, Várzea Grande e Jurema. Na batida então realizada, descobriu aquela autoridade repressora dez ranchos abandonados, primitivas residências dos quilombolas que foram destruídos. Abre aspas. avisados, diz um órgão de imprensa da época, Jornal de Aracaju, apenas perderam grande porção de sebo, de gado, cordas, alimentos, etc. A amizade e a proteção que quase todos os escravos dos engenhos votam aos quilombolas são sérios obstáculos. Dão não só aviso como guarida no caso de qualquer emergência, mesmo dentro das senzalas. Fecha aspas. Com a aproximação do inverno, os escravos fugidos se aproximarão dos povoados para conseguirem a proteção dos parceiros dos engenhos. Fecha aspas. Aproveitando esta particularidade, a proximidade dos quilombolas, as autoridades recrudesceram os combates. Na vila de Japaratuba, realizaram uma diligência que fracassou pelo auxílio que os quilombolas receberam dos escravos dos engenhos. Foram avisados, deixaram seus ranchos e refugiaram-se nas próprias senzalas, onde foram escondidos pelos escravos que ali se encontravam. É de se destacar que entre os quilombolas foram apreendidos inúmeros animais de montaria, fato que explica a enorme mobilidade que possuíam. O presidente da província de Sergipe, Antônio Passos Miranda, confessa em 1874, abre aspas, ainda não se pode extinguir com os quilombos que, de longa data, são o terror de grande número de proprietários cuja fortuna e vida sofrem constante ameaça pelos assaltos que, de vez em quando, dão os escravos em diferentes termos. Os quilombolas acham-se tão prevenidos que, apesar de todas as reservas, foram sabedores da diligência de Capela e Rosário e se combinava e na qual se contava vê-los capturados sem menor desastre. Formar-se um destacamento volante de não menos que 50 praças sobre o comando de um oficial brioso que se encarregasse de bater aqueles malfeitores em todos os pontos que os encontrasse. Outra dificuldade consistia na falta de dinheiro para destinar-se a espias que também muito concorreria para a captura dos referidos escravos. Fecha aspas. Demonstrando viva a apreensão pela situação, o chefe de polícia Vicente Paula Cascais Teles escrevia em 13 de janeiro de 1876 abre aspas comunico a vossa senhoria e no dia 11 do corrente pelas 10 da noite foram atacados neste termo os cidadãos Luiz Mainarte e Joviano de Tal pelos quilombolas que se acham circulando neste termo e logo que veio ao meu conhecimento segui imediatamente a socorrê-los. Não encontrei mais os quilombolas. Consta-me que o regente desses malfeitores é o célebre quilombola João Mulungu e o seu imediato Manuel Jurema. Hoje chegou ao meu conhecimento que aquele malfeitor está preparando-se com muitos quilombolas para invadirem a vila prometendo vir até o quartel com seus companheiros atacarem a força e já tem prevenido dois quilombolas com 15 escravos para esse fim. Mas não se pôde ainda capturar aquele malfeitor porque todo movimento que se dá na vila ele é sabedor visto ter sócios nesta vila que se prestam a avisarem a ele. Fecha aspas. Finalmente apesar de ter informantes em quase todos os locais João Mulungu foi capturado no dia 13 de janeiro de 1876. Segundo informa o presidente João Freire de Araújo abre aspas o mais forte elemento da resistência o Caliambola Bola João Mulungu e todos dizem ser o mais audaz o chefe dos escravos fugidos foi capturado no dia 13 do Corrente. Depois de 5 dias e 5 noites de fadigas da parte do juiz municipal de Divina Pastora Manuel Cardoso Vieira de Mello Capitão João Batista da Rocha Alferes Marcolino de Souza Franca e dos praças conseguiram a captura do célebre bandido por onde a escolta passava era vitoreada pelo povo em massa pode ter 25 anos mais ou menos é crioulo preferindo ser enforcado da praça pública a voltar para a casa do seu senhor fecha aspas. Esses contatos entre quilombolas e outros grupos todos, porém em maior ou menor escala oprimidos pela estrutura escravista proporcionarão a continuidade e importância dessas lutas. Não foi somente em Sergipe no entanto que essa interação de oprimidos se verificou. Em Minas Gerais ela se constata na mesma proporção ou maior do que em Sergipe. O escravo mineiro que fugia ligava-se constantemente ao faiscador e ao contrabandista de diamantes com eles mantendo um comércio clandestino que era severamente combatido. Em face desta vinculação econômica e financeira os contrabandistas prestavam serviços aos quilombolas informando-os das medidas tomadas pelo aparelho repressivo escravista para combatê-los. Abre aspas. Ao garimpeiro escreve Aires da Mata Machado Filho se aliou o quilombola pois um e o outro fora da lei ainda que por motivos diversos não tardou se encontrarem solidários buscando a subsistência nas minerações furtivas. Fecha aspas. Abre aspas. Com estes outro tipo interessante apareceu nas labras surgindo no meio dos contrabandistas de várias espécies que aí havia em grande número foi o capangueiro comerciante de capanga pequeno comerciante que comprava do garimpeiro o produto das suas faisqueiras e o protegia mandando-lhe avisos cautelosos quando as tropas de dragões saiam embatidas aos quilombos e garimpos. Fecha aspas. Não foi apenas com estes grupos marginais que os quilombos mantiveram interação durante a sua existência. Num raio maior de atividades eles conseguiram estabelecer contato muitas vezes permanente com segmentos econômicos e sociais que embora constitutivos da sociedade civil escravista com eles mantinham relações negociações e muitas vezes prestavam-lhes serviços. Quando o quilombo era pequeno móvel quase que em permanente movimento esses contatos se restringiam a simples trocas esporádicas de objetos roubados ou a um escambo rudimentar. No entanto quando o quilombo conseguia manter-se ampliar-se estender-se geograficamente numa região capaz de permitir-lhe uma agricultura permanente e intensiva esses contatos mudavam de conteúdo e adquiriam importância maior. No capítulo dedicado à agricultura dos quilombos tentaremos mostrar como a economia agrícola desses redutos se organizava e se desenvolvia como um enclave à agricultura monocultora e latifundiária da colônia escravista. Na República de Palmares o maior e mais importante de todos eles este relacionamento com colonos das vizinhas era evidente. Como diz Edson Carneiro abre aspas os negros tinham os seus amigos entre os moradores vizinhos. Fecha aspas de fato a gente de Domingos Jorge Velho que empresou a destruição de Palmares estabelecia uma cláusula aceita pelo governador Souto Maior segundo a qual abre aspas o senhor governador dá poder ao coronel Domingos Jorge Velho para mandar prender a qualquer morador destas capitanias que com evidência lhe constar socorre os negros de Palmares e terá seguro no seu arraial até mandar tomar conhecimento do crime e dispor dele o que lhe parecer sem embargo de ser pessoa de qualquer qualidade fecha aspas estas capitulações segundo escreve Edson Carneiro são de 1687 e foram negociadas antes da entrada dos paulistas provavelmente esta cláusula se deve a cautela do mestre de campo mas possivelmente também entrou na sua redação o conhecimento que tinham os círculos oficiais e a eles ligados da existência de protetores do quilombo entre os moradores da Redondezas mais tarde com a campanha já na fase das operações de limpeza Domingos Jorge Velho relatava a sua majestade em longo requerimento que algumas pessoas abre aspas interessadas na conservação dele o quilombo pelas conveniências e emolumentos que da existência dele logravam uns em prol da fazenda outros pelas execuções dos seus malefícios e vinganças procuravam afastar o seu terço da região conflagrada fecha aspas terço o mesmo que tropa o fato porém já devia ser bem mais antigo e não se podia esperar outro comportamento de segmentos oprimidos pelos holandeses e pelo regime escravista de um modo geral Rocha Pita escreve por isto que abre aspas alguns moradores daqueles distritos por temerem os danos que recebiam e segurarem as suas casas famílias e lavouras dos males que os negros dos palmares lhes causavam tinham com eles secretas confederações dando-lhes armas pólvoras e balas roupas fazendas da Europa e regalos de Portugal pelo ouro prata e dinheiro que traziam dos que roubavam e alguns víveres dos que nos seus campos colhiam sem atenção as gravíssimas penas em que incorreriam com isto esses moradores estiam seguras as suas casas e andavam os seus escravos pelas partes a que os enviavam com salvo condutos que recebiam dos inimigos em certos sinais ou figuras que respeitavam os seus capitães e soldados para os deixarem passar livres fecha aspas era como vemos uma concordata que existia entre os quilombolas e os grupos e segmentos marginalizados ou oprimidos pelo latifúndio escravista o quilombo como vemos nada tinha de semelhante a um quisto ou grupo fechado mas pelo contrário constituía-se em polo de resistência que fazia convergir para o seu centro os diversos níveis de descontentamento e opressão de uma sociedade que tinha como forma de trabalho fundamental a escravidão um exemplo disto é o comportamento que os quilombolas amazonenses mantinham com os grupos pioneiros de pequenos comerciais na área do amazonas segundo alguns estudiosos não houve sequer escravidão ponderável quanto mais quilombos no entanto nada é mais errado tivéssemos mais espaço e iríamos mostrar o pontilhar de quilombos no pará e no amazonas desmentindo assim os que isto afirmam os dois mais antigos quilombos da região amazonense inferno e cipotema situados nas cabeceiras do rio curuá foram destroçados em 1812 mas nem por isto outros deixaram de surgir em continuação a esses primitivos mas o que interessa neste capítulo é mostrar como os quilombolas estabeleciam relações pacíficas com outros grupos da sociedade da época especialmente econômicos os regatões da região amazonense durante muitos anos estabeleceram relações comerciais com os quilombos locais José Alípio Goulart retratando a situação escreve abre aspas o comércio dos regatões com os escravos era comércio mal visto pois não sendo estes últimos detentores de quaisquer bens pressupunha-se terem roubado o que negociavam isto isto bem entendido com aqueles negros ainda sob o julgo dos seus senhores senhores de mais a mais escravo não tinha direito a negociar coisa alguma por conta própria a exceção dos quilombolas que dispunham da produção das suas roças e colheitas como corolário da própria situação em que se encontravam mas como tal comércio existisse na realidade e as escâncaras o governo resolveu tomar drásticas providências no sentido de interceptá-lo fecha aspas apesar das medidas repressivas o comércio continuou entre regatões e escravos aquilombados especialmente através da troca de mercadorias levadas por esses mascates pelo fumo das plantações dos quilombos durante muitos anos falava-se em fumo do quilombo como aquele de melhor qualidade pois era trazido pelo regatão comprado nos quilombos para o comércio amazonense capítulo 3 organização e economia dos quilombos os quilombos quando cresciam por uma série de circunstâncias favoráveis como por exemplo isolamento maior melhor fertilidade do solo possibilidade de recrutar novos membros para o grupo entre a população escrava etc tinham de se organizar de forma sistemática criando uma estrutura para a comunidade não eram um conglomerado de negros bárbaros conforme alguns compêndios ainda teimam em repetir hoje em dia no início quando o quilombo era pequeno e apenas se iniciava tinha necessidade de uma vida predatória para sua subsistência e continuidade no entanto à medida que ele crescia procurava organizar-se internamente para poder pôr em funcionamento os grupos populacionais do reduto com isto tinham de surgir formas de governo religião propriedade família e especialmente economia palmares o maior exemplo do grande quilombo era uma confederação de quilombos sendo os principais os seguintes de acordo com o documento da época de que se serviu Edson Carneiro e do qual nos aproveitamos a dezesseis léguas de Porto Calvo ficava o mocambo do Zumbi as cinco léguas mais ao norte localizava-se o de Acotirene a leste destes dois mocambos chamados das Tabocas 14 léguas a noroeste destes dois localizava-se o de Dambrabanga ao norte deste a cerca de Subupira onde se localizava o quartel general da república seis léguas mais ao norte a cerca real do macaco capital da república cinco léguas a oeste o mocambo de Ozenga a seis léguas de Sarinharem para noroeste localizava-se a cerca do Amaro a vinte e cinco léguas de Alagoas ficava o de Andralaquitux irmão de Zumbi a vinte e cinco léguas a noroeste de Porto Calvo ficava o quilombo de Alquatune mãe de Zumbi além de muitos outros menores desses quilombos o mais importante era a cerca real do macaco situado onde atualmente localiza-se a cidade de União dos Palmares no estado de Alagoas a religião da república era um cristianismo fortemente sincretizado com valores religiosos africanos havia uma capela na capital da república com imagens do menino Jesus Nossa Senhora da Conceição e de São Brás segundo Barleus dançavam até a meia-noite quando havia cerimonial batendo com os pés no chão a família era poligâmica e não havia personagem responsável pelo segredo religioso da comunidade ou seja um feiticeiro que tendo sido escolhido controlasse as manifestações religiosas em cada mocambo o chefe era senhor absoluto mas nas ocasiões de guerra reuniam-se para deliberar conjuntamente sobre as ordens do zumbi ou outro chefe da república na casa do conselho do macaco a base da sua economia era a agricultura policultora plantavam principalmente o milho que era colhido duas vezes por ano depois da colheita descansavam duas semanas plantavam ainda feijão mandioca batata doce banana e cana de açúcar isto constituía a lavoura que alimentava os habitantes da república sendo o excedente trocado com os vizinhos comentando a oposição entre o sistema latifundiário escravista que existia na colônia e a forma como a agricultura era praticada em palmares do vitiliano ramos assim se expressa abre aspas distinguindo muitas roças ou plantações onde abundavam bananeiras e canaviais o cronista Blaé implicitamente destacou como curiosidade específica dos quilombolas em oposição com o sistema de sesmaria que imperava nos engenhos sob exploração holandesa uma forma diferente de cultura da terra denunciadora de trabalho individual e não de trabalho por turmas como se fazia nas terras dos engenhos não somente isso a plantação variada de diferentes espécies onde abundavam bananeiras pacovais e canaviais e na lavoura do rei uma roça muito abundante que tanto pode ser compreendida na variedade da plantação abundante como na extensão da área plantada embora a expressão seja limitada uma roça como pode exprimir a ignorância do cronista quanto ao nome da plantação abre aspas muito abundante fecha aspas o fato real contudo é que a lavoura do rei era diferente na forma do trato da terra das lavouras dos habitantes que constituem muitos roçados com variados produtos e a do rei resultava uma roça muito abundante prometedora de farta colheita em várias espécies de produtos essa forma de cultura da terra introduzida nos quilombos pelos próprios habitantes ganha consistência definitiva e afirma-se como característica social em confronto com a relação geral anotada por Blyer arruamento duas fileiras de casas cisternas um largo para exercícios a casa grande do conselho as portas do mocambo paliçadas e fortificações e isso porque havia entre os seus habitantes toda sorte de artes um aldeamento progressista fecha aspas concluindo o mesmo autor informa-nos que abre aspas disso se deduz que os quilombolas ao repudiar o sistema de latifúndio dos sesmeiros adotam a forma do uso útil de pequenos tratos roçados base econômica da família livre que o excedente da produção era dado ao Estado como contribuição para a riqueza social e defesa do sistema que a solidariedade e a cooperação eram praticadas desde o início dos quilombos e deve remontar aos princípios do século XVII que a sociedade livre era regida por leis consagradas pelos usos e costumes que não existiam não existiam vadios nem exploradores dos quilombos mas sim uma ativa fiscalização como só acontecer nas sociedades que se formam no meio de lutas contra formas ultrapassadas de relações de produção que em 1697 já assistiam nascidos e crescidos habituados àquele sistema nos quilombos três gerações de brasileiros natos somando provavelmente a população de 16 aldeamentos para mais de 20 mil indivíduos fecha aspas esta forma de organização dava como consequência uma economia de abundância é outro estudioso do assunto Décio Freitas quem a caracteriza da seguinte forma abre aspas fazia um largo consumo de banana Pacova abundante na região criavam galinhas e suínos pescavam e caçavam mas fato singular não criavam gado a despeito das excelentes pastagens de certas áreas da região por eles diretamente controlada fecha aspas e acrescenta mais abre aspas é que nas comunidades negras reinava uma fartura que oferecia um vivo contraste com a perene miséria alimentar da população do litoral a abundância de mão de obra o trabalho cooperativo e a solidariedade social haviam aumentado extraordinariamente a produção o super produto social se tornara abundante depois de alimentar da população atendidos os gastos coletivos e guardadas em celeiros as quantidades destinadas às épocas de más colheitas guerras e festividades ainda sobrava algo para trocar por produtos essenciais das povoações luso-brasileiras o caráter nitidamente anti-econômico do sistema escravista é ilustrado por esse contraste entre o rendimento do trabalho do negro quando livre e quando escravo era por ser escravo não por ser negro que ele produzia pouco e mal nas plantações e nos engenhos a laboriosidade dos palmarinos foi frequentemente reconhecida pelas autoridades portuguesas abre aspas são grandemente trabalhadores fecha aspas leia-se numa crônica escrita por ordem do governador Pedro de Almeida o governador Brito Freire referiu-se ao trabalho e indústria dos negros fecha aspas vivendo num regime comunitário organizado à base da agricultura e da criação de animais de subsistência palmares era um reduto em franco florescimento apesar da ameaça permanente que sobre ele pairava trajetória mais ou menos semelhante teve o chamado quilombo do Ambrósio em Minas Gerais esse importante ajuntamento de negros chegou a reunir 10 mil moradores na sua superfície há mesmo quem vá além e diga que a sua população chegou a 20 mil localizado entre os municípios de São Gotardo e Ibiá ele permaneceu intocado e próspero até quando em 1746 foi violentamente destruído era igualmente conhecido como o quilombo grande embora também tivesse existido no mesmo estado o quilombo do campo grande de proporções idênticas ao do Ambrósio esse segundo grande quilombo organizou-se na mesma região do primeiro depois da sua destruição da mesma forma como Palmares se organizou o do Ambrósio teve de criar uma economia e uma estrutura organizacional segundo um dos seus estudiosos Valdemar de Almeida Barbosa foi abre aspas o modelo de organização e disciplina de trabalho comunitário fecha aspas para este autor abre aspas os negros eram divididos em grupos ou setores todos trabalhando de acordo com a sua especialidade fecha aspas esta forma de divisão do trabalho levava a que houvessem quilombolas como tropas avançadas excursionando nas áreas próximas em grupos de aproximadamente 30 para assaltarem fazendas ou caravanas que passavam por perto esses grupos porém não eram os mais significativos na organização do quilombo nem mesmo do ponto de vista militar havia também os campeiros ou criadores que cuidavam do gado pois ao contrário de palmares havia pecuária no quilombo do Ambrósio os agricultores tomavam conta das terras que produziam nas roças e plantações aqueles que eram encarregados dos engenhos fabricação de açúcar aguardente azeite farinha e outros produtos complementavam a camada de trabalhadores do quilombo a disciplina era única para todos aqueles que trabalhavam de acordo com as normas e obrigações estabelecidas pelo costume no quilombo do Ambrósio abre aspas tudo era de todos e não havia nem meu nem teu fecha aspas do ponto de vista de organização política havia obediência incondicional ao chefe Ambrósio líder que segundo um cronista da época era dotado de abre aspas todas as qualidades de um general fecha aspas administrativamente havia uma hierarquia diretamente subordinada ao chefe composta de elementos da sua confiança e que constituía uma espécie de estado maior as colheitas eram conduzidas aos paióis da comunidade para distribuição coletiva era mais ou menos esta em resumo a organização social e a agricultura dos grandes quilombos tinham evidentemente variáveis regionais mas no fundamental eram comunidades que possuíam uma economia cujo conteúdo se chocava com o latifúndio escravista por tudo isto um poeta do tempo Joaquim José Lisboa dizia descrevendo a vida no quilombo abre aspas estranham-se entranham-se pelos matos e como criam e plantam divertem-se brincam cantam de nada tem precisão vem de noite aos arraiais e com indústrias e tretas seduzem algumas pretas com promessa de casar elegem logo rainha e rei a quem obedecem do cativeiro se esquecem toca a rir toca a roubar fecha aspas capítulo 4 a força militar dos quilombos dentro da estrutura social da colônia ou melhor dentro da situação de negação a ordem escravista o quilombo tinha de se defender constantemente da repressão dos senhores daí desde o início terem se dedicado com esmero a sua preparação militar no início conforme já dissemos o pequeno quilombo era um grupo armado os grandes e médios já se estruturavam objetivando defender a sua população e a sua economia para isto tinham de manter uma hierarquia militar em um contingente armado que mantivessem a tranquilidade dos que trabalhavam contra as incursões dos escravistas essas forças inicialmente organizadas para ataques e escaramuças contra elementos armados das fazendas engenhos e povoados que eram invadidos pelos quilombolas com o tempo foram sendo modificadas estruturadas a nível de uma tropa que visava fundamentalmente defender a área a população e a economia do quilombo passando a ter um papel defensivo Palmares que inicialmente tinha apenas pequenos grupos que incursionavam pelas redondezas passou a estruturar um exército para acudir a segurança de um número tão considerável de pessoas e de um território tão grande necessitavam desenvolver um sistema defensivo eficaz que assegurasse a tranquilidade dos seus habitantes seu exército por isto aumentou seus efetivos consideravelmente iniciaram a construção de fortificações confiadas segundo algumas informações a um mouro que se encontrava com eles o exército era comandado pelo Ganga Moissa e bem armado suas armas eram arcos flechas lanças e armas de fogo tomadas das expedições punitivas ou compradas dos elementos com os quais mantinha o intercâmbio o governo em 1670 estava ciente abre aspas das muitas e contínuas mortes e assassinatos que se cometem a espingarda nesta capitania e anexas por escravos mulatos forros e cativos fecha aspas nos seus baluartes defensivos o exército de Ganga Moissá vigiava a segurança dos palmarinos abre aspas em tempo de paz diz Rocha Pita nas três plataformas que se localizavam sobre as três portas principais do mocambo do macaco havia uma constante vigilância fecha aspas era cada uma abre aspas guardada por um dos seus capitães de maior suposição e mais de duzentos soldados fecha aspas o quartel general desse exército era o mocambo de Subupira onde era ministrada instrução militar parece que esse mocambo era uma praça forte toda cercada de madeira e pedra com mais de oitocentas casas estava completamente cercada de fojos e estrepes que tornavam quase impossível o seu acesso além do exército o sistema defensivo de Palmares formava o outro elo da sua segurança consistia em abre aspas uma estacada de duas ordens de paus lavrados em quatro faces dos mais rígidos incorruptíveis e grossos fecha aspas rocha pita a defesa principal da capital era a famosa cerca que tinha dois mil quatrocentos e setenta braças três portas guarnecidas por plataformas além de fojos enormes buracos contornando-a internamente e estrepes de ferro que impediam a marcha dos exércitos atacantes esse exército era tão forte que levou as autoridades portuguesas a receberem em 1678 uma delegação palmarina com as honras de embaixada isso depois de várias batalhas terem sido travadas e palmares ter sofrido diversas perdas em consequência das investidas das tropas escravistas o então rei de palmares ganga zumba parece que não aguentou o ânimo que as circunstâncias exigiam as investidas e pressões e aceitou a paz com portugal com isto no entanto não se conformou a facção liderada por zumbi jovem guerreiro que assume o poder para dar continuidade à luta depois de executar ganga zumba e promover a direção aqueles guerreiros que não concordaram com a capitulação para se fazer um levantamento da força militar da república de palmares temos de enfrentar várias dificuldades pois os documentos de que dispomos são todos elaborados por aquelas forças que a combatiam mas podemos indiretamente ver a sua importância se fizermos um levantamento da quantidade das forças que foram mobilizadas para destruí-la vejamos sumariamente como Décio Freitas registra essa mobilização de efetivos militares da última expedição abre aspas em dezembro de 1693 teve início a concentração de efetivos em Porto Calvo chegaram primeiro uns 3 mil homens brancos índios mamelucos e negros do terço dos Henriques recrutados em Olinda Recife e lugares circunvizinhos o presídio do Recife foi literalmente esvaziado e os seus presos organizados em um corpo sob o comando do capitão de infantaria Bartolomeu Simões da Fonseca em Alagoas e Porto Calvo o recrutamento produziu cerca de 2 mil homens que ficaram sob o comando do sargento Mor Sebastião Dias Minelli as pessoas principais e as ordenanças destas duas vilas se organizaram num corpo à parte sob as ordens do capitão Mor Rodrigo de Barros Pimentel do Alcaide Mor Cristóvão Lins de Vasconcelos e do coronel da nobreza Cristóvão da Rocha Barbosa as vilas de Penedo e São Miguel mandaram um total de mil e quinhentos homens os irmãos Bernardo e Antônio Vieira de Melo trouxeram trezentos homens e uma boiada da Bahia da Paraíba e do Rio Grande do Norte chegaram contingentes que totalizaram cerca de oitocentos homens integravam a força expedicionária inúmeros veteranos de campanhas contra palmares este exército somava ao todo incluída a força de Domingos Jorge Velho mais ou menos nove mil homens chegava-se a mencionar um total superior pode-se aquilatar sua importância à luz do fato de que os holandeses haviam conquistado Pernambuco com pouco mais de sete mil homens não foi senão nas lutas pela independência que se chegou a reunir um exército mais numeroso cerca de quatorze mil homens fecha aspas Palmares resistiu a todas as expedições punitivas de mil seiscentos e trinta até mil seiscentos e noventa e cinco fato que demonstra cabalmente a sua capacidade de resistência e o seu poderio militar foi destruída a república mas somente depois de ter escrita a hipopéia do seu exemplo a maior resistência social militar econômica e cultural ao sistema escravista outros quilombos também se organizaram militarmente sem falarmos do Preto Cosme no Maranhão por enquanto pelas suas características específicas vamos nos ocupar do quilombo do Ambrósio neste particular embora o seu dispositivo militar não fosse tão eficaz quanto o de Palmares podemos ver a sua importância pelos efetivos mobilizados para destruí-lo para tal fim Gomes Freire de Andrade em 1746 escreveu ao capitão Antônio José de Oliveira designando governador e comandante das tropas enviadas ao Campo Grande declarando textualmente abre aspas foi a pessoa de voz me ser por mim eleita entre tantos oficiais capazes para comandante dessa expedição fecha aspas em seguida enviou três oficiais de guerra as freguesias dos carijós congonhas ouro preto prados para que colocassem em marcha duzentos homens armados ordenou também ao capitão morre de São João del Rey Manuel da Costa Fonseca que preparasse daquela vila e das imediações de Brumado Santa Rita e vizinhanças sessenta homens para participarem da expedição incluindo-se capitães do mato ao capitão Vicente da Costa Chaves que havia comandado já uma expedição contra o quilombo em 1643 ordenou que na sua jurisdição preparasse sessenta homens capazes e dispostos para a luta veio também o auxílio do capitão Antônio Câmara Portugal formou-se assim a tropa de quatrocentos homens armados sob o comando do governador capitão Antônio João de Oliveira Vicente da Costa Chaves recebeu a tarefa de preparar também o abastecimento de todas as munições de guerra e de boca as despesas da expedição foram vultosas orçadas em 2758 de ouro este montante foi coberto pelas câmaras fixada a data do encontro dessas tropas no sítio dos costumes adiante de ponta alta foi traçado o plano de ataque elas deveriam estar divididas em companhias de 30 homens cada uma sob o comando de um capitão os seus componentes eram obrigados a prestar juramento de servirem fielmente a El Rey e a Pátria a recomendação era abre aspas se se defenderem não perdoará algum porém advirto que rendidos não consentirá a voz me ser os matem fecha aspas na justificação da expedição o comandante da tropa dizia que esses negros vinham abre aspas cuidando cuidando mais que tudo em tirar negros em lotes de 10 12 de cada sítio os quais hoje com pouca violência os seguem fecha aspas as tropas partiram e se aproximaram de quilombos de menos consideração que existiam na periferia do Ambrósio os seus ocupantes ao saberem dessa aproximação retiravam-se para sítios mais distantes finalmente a tropa localizou um quilombo de cento e tantos negros considerado pequeno os seus moradores abre aspas se defenderam no palanque com resolução resolução grande mais de 24 horas de sorte que foi preciso atacá-los com fogo fecha aspas em dois assaltos o palanque foi destruído assim mesmo a resistência prosseguiu e os negros se recolheram a uma espécie de trincheira de onde foram expulsos somente no terceiro assalto vinte e tantos negros morreram e mais de sessenta foram feitos prisioneiros várias mulheres foram também capturadas a expedição prosseguiu e chegou finalmente ao quilombo do Ambrósio chamado também quilombo grande uma parte de seus habitantes fugiu ou foi recuada por parte dos seus dirigentes o restante foi dizimado depois de uma luta encarniçada que durou sete horas tudo aquilo representava a economia e armazenamento dos quilombolas paióis armazéns plantações criações foi destruído pelos invasores a mortandade foi enorme e com isto supunham aquelas autoridades haver terminado com os atos de rebeldia ou fuga de escravos ilusão no mesmo local tempos depois surgiria outro quilombo maior do que o do Ambrósio o quilombo do Campo Grande para a expedição que iria destruir o quilombo do Campo Grande que substituiu o do Ambrósio foi contratado o bandeirante Bartolomeu Bueno do Prado que levou três anos preparando a sua tropa 1757 1758 e 1759 com essa expedição na qual iam abre aspas capelão cirurgião botica negros como guias e vários capitães experimentados fecha aspas e contando com 400 homens seguiu para destruí-lo repentiu-se a matança dos interrogatórios e a tortura de prisioneiros para confessarem o local onde os quilombolas haviam se escondido com semelhante tática esse bandeirante profissional em matar oprimidos conseguiu exterminar o quilombo do Campo Grande e chegou a ter uma população igual a de Palmares do ponto de vista de organização militar o quilombo do Preto Cosme tem particularidades que devem ser destacadas numa região cheia de quilombos como o Maranhão o Preto Cosme que estava condenado a forca em São Luís conseguiu evadir-se e fundar o nas cabeceiras do Rio Preto organizará um quilombo de mais de 3 mil negros sob a sua direção a sua estrutura de governo era altamente centralizada estando o Preto Cosme praticamente com todos os poderes nas mãos este reduto porém não teve ainda o seu historiador nem sabemos se com a falta de elementos para ser pesquisado presentemente será possível uma reconstituição científica de como se formou e desenvolveu internamente a sua estrutura a própria personalidade do Preto Cosme é apresentada apenas como a de um assassino vulgar e sanguinário quando não de um megalômano ou paranoico Caxias refere-se a ele como abre aspas o infame Cosme frecha aspas o que podemos afirmar sobre as atividades desse líder quilombola no seu reduto é que sob sua iniciativa foi fundada uma escola e estabelecido do ponto de vista militar o sistema de piquetes de guerrilheiros que incursionavam as fazendas vizinhas de onde retiravam víveres e traziam novos insurretos tudo leva a crer que esse quilombo era um ajuntamento altamente militarizado tanto que ao surgir o movimento da balaiada Cosme adere a ele com um exército considerável de ex-escravos força que irá crescendo à medida que a luta avança ao ser ocupada a cidade de Caxias uma das mais importantes do Maranhão pelas tropas dos balaios delas participavam os quilombolas do preto Cosme que cantavam nas suas ruas abre aspas o balaio chegou o balaio chegou cadê branco não há mais branco não há mais senhor fecha aspas após a capitulação da ala conciliadora e pequeno burguesa da balaiada que havia se aproveitado dos quilombolas do preto Cosme como potencial militar e massa de manobra mas nunca como elemento politicamente ativo no nível de liderança política houve um acordo para que os liberais se salvassem e os ex-escravos fossem sacrificados aliás a grande preocupação de Caxias ao chegar ao Maranhão foi isolar os quilombolas das outras alas do movimento tanto que em agosto de 1840 assistiu pessoalmente ao ataque contra a concentração de quilombolas no preto Cosme os líderes e políticos liberais ao verem o movimento em declínico e próximo da derrota aceitaram a política de Caxias veio em decorrência deste pacto uma anistia para eles contanto que se comprometessem a passar a combater os quilombolas o caudilho poderosa por exemplo aceitou essa condição imposta por Caxias combater os quilombolas para se beneficiar da anistia abre aspas aceita a condição escreve Brasil Gerson poderosa lançava-se contra os negros fugidos nas florestas e os reduzia mais ainda como força organizada e assim jogando os balaios brancos e mestiços contra os escravos negros já no raiar de 1841 Caxias podia afirmar em ordem do dia que a rebelião estava terminada com a rendição em Miritima e Icatu na sua presença dos últimos caudilhos em armas fecha aspas somente o infame Cosme continuava lutando desesperadamente abre aspas vivendo da rapina e assolando fazendas fecha aspas perseguido pelas forças do império e por muitos ex-balaios beneficiados pelo decreto da anistia finalmente Cosme foi derrotado e feito prisioneiro depois de baleado na perna juntamente com ele foram capturados 2.400 quilombolas que estavam sob seu comando levado para São Luís foi julgado condenado e enforcado encerrando a enumeração desses exemplos sobre a estrutura e a força militar dos quilombos vamos reportarmos ao de Manuel Congo no estado do Rio de Janeiro evidentemente esta pequena enumeração que estamos fazendo não esgota o assunto mas serve para dar ao leitor uma visão aproximada da importância dos quilombos como organização militar justamente no momento em que em outras províncias registravam-se as várias revoltas de escravos os cativos fluminenses da fazenda freguesia 1838 de propriedade do capitão mor Manuel Francisco Xavier liderados pelo escravo Manuel Congo assassinaram um lavrador branco expulsaram os feitores e dirigiram-se armados à fazenda maravilha propriedade do mesmo senhor que foi invadida e depredada em seguida retiraram-se para as matas próximas refugiaram-se nas matas de Santa Catarina e organizaram o quilombo o escravo Manuel Congo líder inicial do movimento foi aclamado rei depois disto iniciaram uma série de violentos ataques às fazendas e engenhos das vizinhanças estávamos ainda na primeira fase organizacional portanto se levarmos em consideração os exemplos dos outros quilombos as autoridades no entanto não estavam inativas organizaram a primeira expedição para dar-lhes combate essa tropa composta de placas e comandada por um oficial da guarda nacional foi fagarosamente derrotada e seus componentes retrocederam em demandada completamente desmoralizados o fato repercutiu negativamente no seio da classe senhorial e na estrutura de poder imperial em contrapartida despertou um sentimento de euforia exagerado entre os quilombolas que não se organizaram militarmente de forma mais acurada pensando já haver derrotado definitivamente o inimigo animados com a vitória prosseguiram nas suas atividades atacando e desprezando e depredando fato que pôs em pânico os fazendeiros da região por esta razão várias medidas foram solicitadas com urgência ao governo imperial esses pedidos dos fazendeiros fluminenses foram atendidos e enviados para a região ameaçada um destacamento de tropas regulares que no dia 11 de dezembro de 1838 dá combate ao quilombo fazendo entre os ex-escravos pavorosa matança verdadeira carnificina pois os quilombolas não dispunham de armas capazes de enfrentar em pé de igualdade os enviados do governo foram trucidados sem piedade pelas tropas imperiais os seus principais dirigentes caíram prisioneiros Caxias foi o eficiente comandante das tropas repressoras os líderes submetidos a julgamento sumário como costumava ser quando era julgado escravo rebelde sofreram apenas sofreram penas que oscilaram entre o enforcamento e o açoite público o principal dos seus cabeças Manuel Congo foi condenado a morrer na forca sendo a sua sentença executada no dia 6 de dezembro de 1839 outros líderes como Miguel Criolo Justiniano Benguela Antônio Magro e Pedro Luiz sofreram a pena de 600 açoites cada um Capítulo 5 As Insurreições Urbanas e os Quilombos Quando nos referimos ao processo de interação dos quilombos com outros grupos de escravos rebeldes destacamos a que existe entre os negros urbanos que se rebelavam e a periferia quilombola Escolhemos neste capítulo para exemplificar além dos exemplos que já apresentamos a grande insurreição negra de 1835 em Salvador feita por escravos islamizados e cabe aqui embora de forma não sistemática referência às diferenças religiosas desses escravos e o restante dos escravos rurais com religiões ainda não sincretizadas com o islamismo ou como quer Dércio Freitas de forma que nos parece equivocada com as religiões animistas que a insurreição de 1835 foi liderada por escravos islamizados já é lugar comum o que separa os estudiosos desse movimento é até que ponto essa liderança estava direta ou indiretamente ligada à religião maometana ou em outras palavras se ela foi uma expressão da luta de classes ou apenas uma revolta de cunho meramente religioso por isto mesmo para se compreender essa insurreição devemos retroceder um pouco e fazer um apanhado sintético embora do que foi o rosário de lutas desses escravos isto é precisamos vê-las como um contínuo por isto mesmo iremos nos deter em alguns detalhes que as diferenciaram procurando destacar e interpretar os mecanismos econômicos sociais e culturais que determinaram essas eclosões de violência lideradas conforme já dissemos por escravos islamizados elas tiveram um papel social cultural e político muito mais complexo do que já foi destacado as próprias conexões culturais com a África Negra a participação de entidades iniciáticas nessas lutas o uso do ritual e do culto do Islã Negro a influência da liderança dos alufás o próprio comportamento posterior desses negros tudo isto ainda está por ser analisado em profundidade a maioria dos estudiosos dessas revoltas no entanto procura situá-las como revoltas religiosas especialmente a última mas para nós a religião foi um ou o elemento ideológico mediador entre a situação objetiva que existia na qual esses negros estavam estruturalmente engastados como escravos e a consciência dessa situação alienadora somente através da forma religiosa ela podia se expressar em níveis de inteligibilidade coletiva as lideranças dessas revoltas foram na sua fase inicial dos alçás e na segunda dos nagôs genericamente ficaram conhecidas como revoltas malês o termo até hoje tem a sua origem etnolinguística discutida cabendo ao professor Vivaldo da Costa Lima a autoria de um trabalho que se aproxima da sua solução inicialmente devemos destacar que a palavra malê foi imposta de fora para dentro do grupo isto é não eram esses negros que assim se autodenominavam mas eram denominados pelos grupos de fora conforme afirma com propriedade o professor Ralph Reichert em nenhum lugar do mundo os muçulmanos usam outro vocábulo para se autodefinirem se não muçulmano com algumas variáveis muçulmano espanhol muçulmano em francês moslem em inglês muçulmano em alemão etc nas línguas africanas onde o islã negro predomina o mesmo fenômeno se repete muslim se transformou em silamé em bâmbara muçulmano em ralçá silamé em mandinga silamé em songói etc os escravos alçás na baía como se poderá ver nos autos e processos existentes no seu arquivo público sempre se chamavam muçulmano pronunciando a palavra muçulmano porém nunca malém o termo portanto não designa etnicamente o grupo rebelde cujas lideranças sempre se disseram muçulmanos daí as hipóteses levantadas de que o mesmo era pejorativo chegando-se até fantasiosamente a afirmar que era uma corruptela de má lei isto é de negro que não respeitava a lei rebelde inconformado Brás do Amaral foi quem levantou esta hipótese curiosa em seguida outros estudiosos procuraram elucidá-la vários autores opinaram que a palavra deriva de má lei nome de um reino muçulmano no vale do Níger habitado pelos Malinque Nina Rodrigues inclina-se a favor desta tese no que foi acompanhado por outros estudiosos como Renato Mendonça Arthur Ramos e o próprio Roger Bastide os negros muçulmanos especialmente Alsaz não foram também estudados com o interesse que o assunto merece Arthur Ramos já se refere a escravos Alsaz no século 17 o que demonstra como a sua influência no comportamento rebelde deve ter sido bem maior do que a que foi computada até agora por outro lado o chamado isolacionismo desses grupos africanos não se verificou como difundiram como alguns difundiram pois Vivaldo da Costa Lima escreve que pelo contrário abre aspas o processo aculturativo entre nagôs e gegês se deve ter acentuado na Bahia pelo começo do século 19 em movimentos anti-escravistas os candomblés eram no começo do século passado centros de reunião de nagôs mais ou menos islamizados que aqui vieram como gegês alçás grunces tapas e os descendentes dos congos e angolas que há muito não eram trazidos da costa fecha aspas esta afirmação vem demonstrar como longe de ser um grupo segregado fechado embora tendo alguns padrões de comportamento diferentes de outros grupos escravos os negros islamizados usaram a sua religião como arma de unidade ideológica e não de divisão entre os escravos convém notar que na Bahia pelo fato de grande número se não a maioria dos escravos urbanos ser de origem sudanesa região que havia sofrido em grau maior ou menor a influência do islamismo os ralçás juntamente com outros elementos que seguiam o islamismo tiveram condições de através do veículo religioso e usando seu código de linguagem transmitirem aos demais escravos o espírito de rebeldia necessário para levá-los a um tipo de comportamento que iria culminar na luta armada como podemos concluir dos diversos trabalhos já feitos sobre o assunto o que aconteceu foi uma superposição de situações e níveis da realidade e de consciência que se completaram no nível social foi a luta dos escravos negros contra o estatuto da escravidão no nível racial foi a discriminação que existia contra os negros mesmo libertos e que se ligava a situação em que os escravos se encontravam no seu conjunto finalmente no nível cultural foi o aproveitamento de elementos do islam negro especialmente da sua religião como fator de mediação ideológica que veio proporcionar aos negros escravizados e concomitantes preteridos pela cor se postarem através do seu código de linguagem religioso na posição de liderança no entanto além do elemento religioso a sua posição de liderança decorreu da maior capacidade organizacional e inclusive da sua maior visão militar o conhecimento de técnicas mais avançadas de confecção e uso das armas além de uma experiência militar mais relevante na própria África daí não surpreender que tenham sido os alçaz inicialmente e outros grupos islamizados depois o elemento humano que formou a camada dirigente das revoltas convém salientar ainda a participação de associações iniciáticas africanas nos acontecimentos como a Ogboni cuja importância na África ao tempo em que os escravos islamizados eram transportados para o Brasil não foi suficientemente estudada desta forma o islam negro que atuou no Brasil tinha sua funcionalidade subordinada ao sistema de estratificação de classes existente isto é a situação a que se viram reduzidos os seus seguidores transformados em escravos o problema de se encontrarem negros livres islamizados entre os participantes das revoltas não invalida o que estamos afirmando pelo contrário a própria religião como superestrutura ideológica criava uma ponte de solidariedade suficiente para justificar a presença desses africanos livres para muitos deles o nível de participação se justificava não pelo fato de serem escravos pois já eram livres mas no plano de luta contra os infiéis nesta categoria de participantes portanto o elemento religioso pode ser apontado como determinante do seu comportamento a ideia exposta acima exige no entanto um desdobramento maior para que possa ser melhor entendida quando dissemos que a religião entrou como elemento mediador entre a situação estrutural em que os escravos se encontravam e ao mesmo tempo destacamos a função que ela exerceu nos movimentos insurrecionais devemos analisar convenientemente a questão para não cairmos em incompreensões teóricas o mau metanismo que havia penetrado na África Negra em ondas a partir do ano de 620 tinha como era evidente a função de controle social das populações dominadas os árabes à medida que penetravam e dominavam o continente negro em busca basicamente de escravos usavam o islamismo como uma ideologia conservadora contra as religiões dos grupos étnicos nativos como religião de grupos invasores os árabes penetraram na África Negra e ao tempo em que os nativos eram convertidos eram colocados através dessa cosmovisão do dominador numa dependência ideológica quase total criava-se assim para eles a visão de um universo imutável como explicar-se pois a modificação sociológica da função do islam negro no Brasil que se transformou de elemento de controle social em elemento de mudança social como se situar a mesma ideologia religiosa com os mesmos elementos de fé em um e em outro caso o problema do infiel aqui está subordinado a outro sistema de estratificação e divisão de classes pois o branco ao tempo em que era católico isto é representante de uma religião contrária era ao mesmo tempo o opressor social o senhor de escravos somam-se assim elementos que transformaram o islamismo negro em uma ideologia que unificava o oprimido nos três planos no social no racial e no religioso capítulo 6 a grande insurreição a revolta de 1835 também chamada a grande insurreição foi o ponto culminante de uma série que vinha desde 1807 a revolta desses escravos islamizados em consequência não será apenas uma eclosão violenta mas desorganizada apenas surgida por um incidente qualquer será pelo contrário planejada nos seus detalhes precedida de todo um período organizativo fase obscura de aliciamento e preparação ligando-se as suas lideranças a massa escrava de diversas nações como Iabus Benins Minas Gegês Mundubis Tapas Bornus Baribás Gramas Calabares Camarões Congos e Cabindas esses escravos se reunirão secretamente em diversos locais de Salvador além de grupos de escravos que se reuniam regular e secretamente em vários pontos da cidade de Salvador criaram um clube também secreto que funcionava na Barra bairro da Vitória esse clube ficava localizado nos fundos da casa do inglês de nome Abrão que exerceu papel dos mais importantes na estruturação e deflagração do movimento era uma casa de palha construída pelos próprios escravos para suas reuniões seus principais cabeças eram os escravos Nagôs Diogo Ramil James Cornélio e Tomás além de outros de menor porte reuniam-se regularmente para discutirem os planos da insurreição muitas vezes juntamente com elementos de outros grupos do centro da cidade de negros de saveiros de Santamaro e Taparica e outras partes do Recôncavo com os quais tinham contato para o Levante o movimento vinha sendo articulado também entre os escravos dos engenhos e os quilombolas da periferia o clube funcionava ativa e regularmente desde muito antes da insurreição no mês de novembro do ano anterior já havia contra ele denúncia feita pelo inspetor de quarteirão Antônio Marques ao juiz de paz do distrito dirá em depoimento que abre aspas no mês de novembro do ano passado conheceram os escravos Diogo Daniel Jasmar e João do inglês Abrão fecha aspas e que por acaso a testemunha ali chegou como inspetor abre aspas e que tudo tinha participado vocalmente ao juiz de paz fecha aspas os membros os membros do clube possuíam um anel que os identificava e pelo menos no dia do levante vestiam-se de branco na sua maioria no clube havia um escravo chamado Tomás que ensinava os demais a escrever em caracteres sarápicos abre aspas escravo de Voucherer cabeça do clube mestre que ensinava a escrever fecha aspas havia também um capitão era o negro Sully pertencente ao grupo do centro da cidade outro lugar importante de reuniões era a casa de preto forro Belchior da Silva Cunha segundo o depoimento da preta velha Tereza ali se encontrava os elementos mais importantes para discutirem os detalhes do plano nesse local faziam-se abre aspas ajuntamentos umas vezes de dia e outras de noite fecha aspas recebiam os escravos que se reuniam nesse local ainda segundo depoimento da escrava negra Tereza às autoridades a visita amildada de um mestre que abre aspas é escravo de um homem que faz fumo e mora junto da igreja do Guadalupe e de nação tapa fecha aspas esse escravo esclarece por fim era conhecido pelo nome de Samin abre aspas porque é ele Belchior o trata por não saber o nome que ele tem em terra de branco fecha aspas na casa do forro Belchior reuniam-se os principais cabeças do levante traçando planos e discutindo detalhes com elementos do recôncavo de outras partes da cidade e possivelmente com quilombolas na delação da preta tapa Tereza encontramos os nomes de alguns deles Ivá Mamolim Ojou e muitos outros A casa de Pacífico Licutã era outro centro de conspiração esse líder pregava abertamente no cruzeiro de São Francisco a insurreição sabia ler e escrever ensinando aos demais os mistérios das rezas malês foi depositado sob penhora por dívida do seu senhor aos frades carmelitas não participando por isto da insurreição Manuel Calafate será outro líder do movimento na loja Forão do segundo prédio da ladeira da praça onde morava reuniam-se conspirando de lá partirão os primeiros tiros da insurreição depois do movimento ter sido delatado além de Calafate havia os escravos Conrado e Aprígio idêntico ao movimento encontramos na casa do Alçá Elesbão Dandará que morava no Gravatá mas para melhor desenvolver o seu trabalho conspirativo alugou uma tenda no Beco dos Tanoeiros onde difundia rezas muçulmanas como Luís Samin era mestre na sua terra e ensinava aos demais negros os preceitos do Islã reuniam-se ainda na porta do Convento das Mercês Os escravos daquele convento dirigidos por Agostinho e Francisco juntavam-se aos outros juntavam-se aos de outras procedências discutindo os métodos de conseguirem a liberdade Também atrás da rua do Juliano na casa de um preto chamado Luís os escravos faziam ponto de ajuntamento Também a casa do preto Ambrósio de Nação Nagô residente no Tabuão onde a polícia depois do movimento encontrou abre aspas papéis com escritos em caracteres arábicos fecha aspas Era ponto de ajuntamento assim como a do crioulo José Saraiva e da preta em Grácia Havia ainda reuniões na casa do inglês Mauror Rousseau onde foram apreendidos inúmeros objetos Aliás a participação de vários escravos de ingleses no movimento levou as autoridades a especularem com uma possível cumplicidade da parte deles na revolta Em vários outros locais com menor assiduidade eles se reuniam para organizar a insurreição No plano organizativo encontramos ainda uma particularidade importante Os escravos não desprezarão o problema financeiro e criarão um fundo para as despesas do movimento A ideia de Luiz Sanin e ao que tudo indica executada por Belchior e Gastar Esse fundo não parece ter sido coisa improvisada vinham amealhando antecipadamente fundos para a campanha O plano militar foi elaborado detalhadamente e suas conclusões distribuídas entre os principais responsáveis Seria em resumo o seguinte partiria em proclamações dirigidas aos líderes negros com assinatura de um que se intitulava Mala Abubaker O plano O plano não foi cumprido na íntegra porque houve delação Assim não puderam contar com o fator surpresa A negra Guilhermina inteirada através de conversa de conspiradores entre os quais o próprio Amásio de que se tramava uma conspiração de escravos apressou-se em denunciar o plano às autoridades Fez chegar ao conhecimento do juiz de paz do distrito a notícia fato que foi imediatamente comunicado ao presidente da província o qual tomou as medidas requeridas reforçamento da guarda etc A cidade ficou em pé de guerra O chefe de polícia partiu imediatamente para o bom fim a fim de evitar a junção dos insurretos com os dos engenhos próximos e os quilombolas Aliás esta era uma das preocupações maiores das autoridades A junção dos negros urbanos com os dos engenhos e quilombolas da periferia de Salvador A unidade dos escravos urbanos com os dos engenhos e quilombos sempre apavorou as autoridades da época Por seu lado os escravos vendo que tinham de antecipar a revolta lançaram-se a carga de qualquer maneira As batidas já haviam começado nas suas casas No dia 24 de janeiro estourou o movimento armado Os primeiros tiros partiram da casa de Manuel Calafate na loja da segunda casa da ladeira da praça Ao serem atacados revidaram e passaram a franca ofensiva Dirigiram-se para a ajuda onde tentaram arrombar a cadeia a fim de libertar Pacífico Licutan Não conseguiram o seu intento O grupo marchará para o largo do teatro onde travaram o combate com a polícia derrotando-a pela segunda vez Tinham aberto com essa vitória caminho para atingirem o forte de São Pedro No entanto com as forças de que dispunham era impossível tomar o forte de artilharia Em face disto os escravos vindos do largo do teatro tentarão estabelecer junção com outra coluna que vinha da vitória sob o comando dos dirigentes do clube da barra Esses por sua vez já haviam conseguido unir-se ao grupo do convento das mercês Os escravos da vitória atravessarão o fogo do forte e operarão a junção planejada Abriram caminho para a Mouraria onde travaram um novo combate com a polícia Perderão neste combate dois homens Seguem para a ajuda Daí estabelecerão uma mudança de rumo Descerão pela baixa dos sapateiros seguindo pelos coqueiros saindo na água dos meninos na cidade baixa onde travarão o combate definitivo de grandes proporções Marcharão em grande número para o ataque na madrugada de 25 e investirão sobre o forte de cavalaria heroicamente Não lograram não lograram êxito contudo A cavalaria carrega contra os escravos que caem varados também por uma força da infantaria apostada nas ameias do forte Verdadeira carnificina As posições dos legais mais vantajosas além da sua superioridade em armamentos fizeram com que os escravos fossem definitivamente batidos Perderam a vida cerca de 40 segundo cálculos oficiais Porém estima-se em muito maior o seu total Inúmeros foram feridos e outros pereceram afogados Derrotada a insurreição os seus líderes se portarão dignamente Pacífico Licutan já se encontrava preso Ao saber do seu fracasso mostrar-se-á abatido vendo entrarem os seus companheiros prisioneiros Houve também aqueles que se destacaram nas lutas de rua Egino Cornélio Tomás e muitos outros Os principais dirigentes do clube da Barra foram quase todos detidos uns abre aspas com calças sujas de sangue fecha aspas outros com abre aspas uma bala atravessada na perna fecha aspas Luiz Maim negra livre mãe de Luiz Gama participou do movimento depois da derrota começou a brutal repressão uma série de prisões foi efetuada 281 ao todo entre escravos e libertos estabeleceu-se uma devassa completa e a invasão de todas as lojas onde moravam africanos abre aspas ficando na inteligência que nenhum deles goza direito de cidadão nem privilégio de estrangeiro fecha aspas a cidade ficou sendo patrulhada dia e noite todas as casas de negros escravos e forros foram vasculhadas o juiz de paz para mostrar eficiência efetuou inúmeras prisões os principais líderes do clube da vitória já se encontravam presos no dia posterior ao movimento foram indicados como cabeças do clube dos escravos diogo ramil james e carlos todos foram detidos abre aspas com calças com sangue fecha aspas o chefe de polícia prendeu ainda Luiz que entrou em casa de manhã no dia posterior ao levante abre aspas sujo de pólvora com anel no dedo fecha aspas e mais Tomás abre aspas cabeça do clube mestre que ensinava a escrever fecha aspas encontrado com abre aspas marca de sangue na calça sem ter ferimento algum fecha aspas e José que se recolhera com uma bala na perna além de inúmeros outros detidos para averiguações sendo recolhidos uns na fortaleza de São Pedro e outros no Forte do Mar depois de julgados foram quase todos condenados a justiça era drástica contra o escravo rebelde quanto aos líderes principais de Elesbão Dandará nada conseguimos apurar segundo Nina Rodrigues deve ter morrido em combate hipótese que Edson Carneiro endossa Manuel Calafate ao que tudo indica nada sofreu o mestre Luiz Samin foi condenado à morte mas teve a pena atenuada para 600 açoites Pacífico Licutan apesar de preso quando estourou a revolta foi condenado a 600 açoites os líderes do clube da Barra foram rigorosamente punidos Antônio escravo Alçá foi condenado a 500 açoites e Gino sofreu a pena de 400 o Nagô Luiz foi castigado com 200 açoites e Tomás o mestre que ensinava a ler a 300 açoites em praça pública abre aspas aplicado interpoladamente como manda a lei fecha aspas houve ainda os condenados a morte cinco foram os que pagaram com a vida não quererem viver no cativeiro ou com ele não concordarem no dia 14 de maio de 1835 eram fuzilados foram eles os libertos Jorge da Cunha Barbosa e José Francisco Gonçalves e os escravos Gonçalo Joaquim e Pedro condenados a forca não encontrou o governo carrasco que os executasse capítulo 7 reivindicação e consciência no escravismo nem todas as lutas entre senhores e escravos foram porém tão violentas como as insurreições o escravo negro chegou muitas vezes a ocupar as unidades onde trabalhava como ocorreu na fazenda Santana em Ilhéus Bahia em 1789 quando permaneceram parados durante quase dois anos depois de matarem o seu mestre de açúcar e se apostarem das ferramentas sobre este fato escreve João José Reis abre aspas estes mesmos escravos escreveram um tratado de paz documento ímpar na história do escravismo brasileiro estabelecendo junto ao senhor as condições sobre as quais retornariam ao trabalho entre outras reivindicações exigiam os rebeldes redução da jornada e melhores condições de trabalho controle das ferramentas do engenho terreno para suas hortas um barco para facilitar a venda em Salvador do excedente das suas plantações e last but not least que os nomes indicam para feitores teriam de ser aprovados por eles este movimento aparentemente se findou com a prisão do líder e mais 15 ou 16 rebeldes que caíram numa cilada armada pelo proprietário do engenho à época Manuel da Silva Fernandes o qual fingiria aceitar negociar o fim do movimento fecha aspas vamos transcrever na íntegra pela sua importância este tratado de paz como denomina o historiador baiano de acordo como publicado e nos foi fornecido por Stuart B. Schwartz abre aspas tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pelos seus escravos durante o tempo em que se conservarão levantados meu senhor nós queremos paz e não queremos guerra se meu senhor também quiser a nossa paz há de ser nesta conformidade se quiser estar pelo que nós quisermos a saber em cada semana nos há de dar os dias de sexta feira e de sábado para trabalharmos para nos não tirando um destes dias por causa de dia santo para podermos viver nos há de dar rei de tarrafa e canoas não nos há de obrigar a fazer camboas nem a mariscar e quando quiser fazer camboas e mariscar mande os seus pretos minas para o seu sustento tenha lancha de pescaria o canoas do alto e quando quiser comer mariscos mande os pretos minas faça uma barca para quando for para a Bahia nós metermos as nossas cargas para não pagarmos freques na planta de mandioca os homens queremos que só tenham tarefa de duas mãos e meia e as mulheres de duas mãos a tarefa de farinha há de ser de cinco alquirens rasos pondo arrancadores bastantes para estes servirem de pendurarem os tapetes a tarefa de cana há de ser de cinco mãos e não de seis e a das canas em cada freixa no barco há de pôr quatro varas uma para o leme e um no leme puxa muito por nós a madeira que se serrar com serra de mão embaixo há de serrar três e uma em cima a medida de lenha há de ser como aqui se praticava para cada medida um cortador e uma mulher para a carregadeira os atuais feitores não os queremos faça eleição de outros com a nossa aprovação nas moendas há de pôr quatro moedeiras e duas guindas e uma carcanha em cada uma caldeira há de haver botador de fogo e em cada terno de taxas o mesmo e no dia sábado há de haver remediavelmente peija no engenho os marinheiros que andam na lancha também de camisa de bacta que se lhes dá a um detergibão de bacta e todo o vestuário necessário o canavial de jaribu o iremos aproveitar por esta vez e depois há de ficar para pasto porque não podemos andar tirando canas para entre mangas poderemos plantar nossos arros onde quisermos e em qualquer brejo sem que para isso peçamos licença e poderemos cada um tirar jacarandás ou outro qualquer pau sem darmos parte para isso a estar por todos os artigos acima e concedermos estar sempre de posse da ferramenta estamos prontos para servir-nos como dantes porque não queremos seguir os maus costumes dos maus mais engenhos podemos brincar folgar e cantar em todos os tempos que quisermos sem que nos impeça e nem seja preciso licença fecha aspas como vemos o nível de consciência desses escravos é ininteligível se nos apoiarmos nos conceitos clássicos de escravismo e alienação total do instrumento vocale de acordo com teorias tradicionais por isto mesmo comentando este documento de cujo texto fez um resumo Antônio Barros de Castro diz que abre aspas seria ocioso realçar o alcance e a amplitude destas reivindicações importante é perceber que se trata a rigor de uma tentativa de transformação do regime econômico social escravista com efeito aceitas as propostas apresentadas a escravidão se descaracterizaria profundamente o que os escravos rebeldes propõem em suma é a instauração de um novo regime social no qual eles cederiam a maior parte de seu tempo de trabalho em troca dos meios de produção de que necessitam e cuidariam da sua própria existência curiosamente como observou Stuart Schwartz os castigos corporais não são mencionados no documento ficava talvez subentendido que eles não teriam razão de ser na ordem social proposta pelos escravos fecha aspas de fato esses cativos estavam dando um salto qualitativo no processo do conhecimento do seu nível de exploração pois não mais se colocavam como escravos mas como cidadãos reivindicando direitos idênticos aos trabalhadores assalariados atuais era portanto uma proposta de transformação do próprio conteúdo das relações de classe e da forma de apropriação da produção no processo de trabalho esta ponte estabelecida na consciência desses escravos com a sua situação estrutural é uma demonstração de que em circunstâncias especiais os velhos conceitos consagrados sobre as limitações do escravo no processo do conhecimento muitos deles repetidos por simples mimetismo científico não são suficientes para interpretarem a realidade emergente tanto isso é verdade que a consciência do grupo não se apagou em 1821 os escravos da mesma fazenda novamente se revoltam permanecendo na propriedade até 1824 como vemos esses cativos devem ter assimilado a experiência anterior e reiniciada a mesma técnica de ocupação em 1828 época em que em salvador os escravos urbanos estavam em plena efervescência os cativos desse engenho tentam mais uma vez sublevar-se sobre o assunto mais uma vez João José Reis escreve abre aspas assim como os escravos que em 1828 ameaçaram sublevar-se certamente recuperando a experiência de 1821 24 os rebeldes destes anos provavelmente retinham em sua memória coletiva a insurreição de 1789 alguns deles talvez até tivessem participado do movimento anterior ou testemunhado como crianças a mobilização dos seus pais e mães ou ainda tendo nascido ou chegado depois de 1889 ao Santana ouviram da boca dos velhos escravos a história daquela ocupação que talvez não tivesse sido a primeira e então dos velhos ouviram lembranças práticas de resistência coletiva anteriores a 89 fecha aspas neste caso particular os escravos comportaram-se não como elementos alienados mas como seres que não apenas adquiriam um certo grau de consciência social que negava o estatuto escravocrata como também transmitiam de geração a geração esse grau de consciência crítica por tudo isto ainda escreve Antônio Barros de Castro que abre aspas os sucessos que tiveram lugar no antigo engenho dos jesuítas em Ilhéus e o sangrento levante iniciado nas armações da cidade de Salvador no ano de 1813 parecem estabelecer duas vertentes para a rebeldia escrava em ambos os casos os rebeldes fracassaram mas os resultados obtidos pelos escravos em suas lutas não devem ser julgados pelo êxito ou fracasso destes conflitos abertos abertos que a rigor mais revelam do que realizam os atos de rebeldia declarada e aberta são como o vapor que escapa ruidosamente da máquina há que tomá-lo como um índice da pressão existente no seu interior fecha aspas este índice de pressão no interior do sistema escravista e os seus pontos extremos que se traduzem nas revoltas referidas são considerados por muitos no entanto como simples movimentos atípicos que não caracterizam o sentido da nossa história e o conteúdo das relações entre senhores e escravos no Brasil capítulo 8 os quilombos e a abolição quando inventaríamos a luta dos escravos brasileiros durante os quase 400 anos de regime escravista uma coisa deve ser ressaltada para se compreender melhor a forma como o trabalho livre foi extinto no Brasil nunca houve um entrosamento mais profundo entre essas lutas e o movimento abolicionista pelo contrário os quilombolas e os insurretos urbanos nunca tiveram seu apoio se um Luiz Gama filho de negra rebelde afirmava que o escravo que matava o seu senhor praticava um ato de legítima defesa o que era normal no entanto entre aqueles que participavam do movimento abolicionista era justamente afastá-lo da efervescência das senzalas Joaquim Nabuco dizia textualmente abre aspas a propaganda abolicionista com efeito não se dirige aos escravos seria uma covardia inepta e criminosa e além disso o suicídio político para o partido abolicionista incitar a insurreição ou ao crime homem sem defesa e que a lei de Lynch ou a justiça pública imediatamente haveria de esmagar fecha aspas e diz mais justificando esta posição oportunista abre aspas suicídio político porque a nação inteira vendo uma classe e é essa a mais influente poderosa do estado exposta a vingança bárbara e selvagem de uma população mantida até hoje ao nível dos animais cujas paixões quebrando o freio do medo não conheceriam limites no modo de satisfazer-se pensaria que a necessidade urgente era salvar a sociedade a todo custo por um exemplo tremendo e este seria o sinal de morte do abolicionismo fecha aspas esta foi a opinião que predominou entre os abolicionistas tradicionais isto é o negro sendo visto como bárbaro e selvagem e por isto mesmo sem capacidade de executar ações políticas contra o estatuto que o oprimia aliás a posição de Nabucco foi sempre como a da maioria dos abolicionistas moderados a de ver o problema como uma simples substituição da mão de obra e esta mão de obra que devia ser substituída não podia por isto mesmo ter papel decisório nesse processo se isto tivesse acontecido o programa abolicionista seria bem outro a solução diferente e a situação dos ex-escravos também o negro devia ser excluído como agente histórico pelos próprios abolicionistas esta atitude tem continuidade nos nossos dias com o discurso liberal que não aceita as lutas dos escravos como um fato político mas como simples manifestação de homens que abre aspas mantidos até hoje ao nível de animais fecha aspas jamais poderiam participar do processo de mudança social no qual eram os principais interessados aquilo que José Honório Rodrigues chamou a rebeldia negra e o levou a dizer que essa rebeldia foi abre aspas um problema na vida institucional brasileira representou um sacrifício imenso violentou o processo histórico e originou um debate historiográfico fecha aspas ainda é situado por muitos como elemento episódico e negativo mas o mesmo José Honório Rodrigues afirma que abre aspas como reação ao sistema escravocrata a rebeldia negra insurreição racial foi um processo contínuo permanente e não esporádico como fez ver a historiografia oficial fecha aspas é que essa rebeldia negra antecede em muito o movimento abolicionista enquanto a primeira desde o século 17 já se consubstanciava em um fato histórico tão relevante como a república de Palmares o movimento abolicionista somente se manifestará organizada e politicamente quando o sistema escravista entra em crise irrecuperável do final do século 19 é exatamente a este movimento tardio que se deseja dar o mérito da abolição ao contrário se méritos devem ser computados deverão ser acreditados a rebeldia negra se houve limitações imperdoáveis elas devem ser computadas aos tímidos abolicionistas que a concluíram os abolicionistas com as exceções que veremos depois se desejavam o fim da escravidão lenta de um lado temiam de outro aquela vingança bárbara e selvagem a que Nabucco se refere cautelosamente no entanto conforme já vimos os quilombos nunca foram grupos fechados e já na república dos palmares e no quilombo de Ambrósio como em tantos outros elementos de outras etnias marginalizados pelo sistema escravista se refugiavam naqueles espaços para participarem da vida comunitária que encontravam no quilombo não havia portanto um aglomerado de bárbaros selvagens mas de homens que construíram uma economia estável vivia dentro de normas estabelecidas consuetudinariamente e procuravam preservar esta estrutura através da organização de um corpo militar que a defendesse daqueles que a queriam destruir desta forma esse protesto negro muito mais profundo e permanente não podia de fato encontrar-se com o pensamento dos abolicionistas moderados que os viam como bárbaros e selvagens que ainda viviam ao nível de animais com a decomposição do sistema escravista especialmente em São Paulo onde as forças produtivas estavam em plena expansão a abolição se polariza de tal forma que leva de um lado a que os fazendeiros do café cheguem a exigir medidas extremas para mantê-lo e do outro faz surgir o movimento dos caifases liderado por Antônio Bento e se une aos quilombolas e preconiza a violência dos oprimidos a repressão dos opressores a atuação de Antônio Bento deve ser no entanto considerada como surgida já no fim da última etapa do abolicionismo o seu comportamento mostra o descontentamento e a impaciência de certos setores radicais com a forma através da qual o problema da abolição era abordado e também a incorporação a esse movimento dos primeiros elementos da classe operária em São Paulo nessa presença operária e popular é que surgirá a proposta de uma solução para a participação do escravo e não das pregações liberais no parlamento essa mudança na participação de forças sociais no último período da escravidão especialmente em São Paulo irá determinar também a formação de uma ala radical do abolicionismo que pregava a participação do negro no processo essa ala porém composta inicialmente por Luiz Gama e depois por Silva Jardim o próprio Antônio Bento Raul Pompeia e outros era minoria no seio do movimento e os seus membros não tinham força deliberante ou mesmo significativa no parlamento a grande força política do abolicionismo era moderada e muitas vezes conservadora não sendo possível influir no parlamento os abolicionistas radicais recorrem a outros meios como a imprensa o discurso em praça pública e a ligação com os próprios escravos Raul Pompeia por exemplo firmava um documento juntamente com Enéas Galvão Alberto Torres Raimundo Corrêa e Augusto de Lima onde se lê que abre aspas a humanidade só tem a felicitar-se quando um pensamento de revolta passa pelo cérebro oprimido dos rebanhos operários das fazendas a ideia da insurreição indica que a natureza humana ainda vive todas as violências em prol da liberdade violentamente acabrunhada devem ser saudadas como vinditas santas a maior tristeza dos abolicionistas é que estas violências não sejam frequentes e a conflagração não seja geral fecha aspas nas áreas urbanas a participação do componente popular e operário irá contribuir para que o abolicionismo adquira uma conotação mais democrática os tipógrafos de Fortaleza negaram-se a executar qualquer impresso que defendesse o Instituto da Escravidão a Imperial Associação Tipográfica Fluminense ao tomar conhecimento de que entre os seus associados havia um escravo designou uma comissão para libertá-lo e o Centro Operário Italiano em São Paulo realizou muitas conferências abolicionistas os caifases de Antônio Bento por seu turno tinham ligações com os ferroviários para dar fuga a escravos das fazendas para isto abre aspas não havia trem de passageiros no qual o negro fujão não encontrasse meios de esconder-se como não havia estação onde diretamente alguém ou não recebesse e orientasse fecha aspas conforme escreve José Maria dos Santos o abolicionismo radical avançava na última etapa da escravidão em cidades como Campos no estado do Rio ele assume a liderança do movimento imprimindo-lhe um conteúdo muito mais profundo do que aquele recomendado por Nabuco porque naquela cidade fluminense abolicionistas escravos rebeldes conseguiram unir-se politicamente várias razões determinaram esta radicalização em primeiro lugar Campos já era uma área de tradição quilombola particularmente desumana com requintes de crueldade sistemáticos a escravidão nessa região criava a sua contrapartida negativa a fuga e a rebelião os requintes de barbaridade chegavam a cremação dos corpos de escravos depois de terem sido assassinados na tortura diante desta situação os escravos de Campos se revoltam e fogem já em 1720 Martim Correia de Sá e Benevides nomeava José Nunes capitão do mato para a captura dos escravos evadidos em 1769 registrava-se a existência de um quilombo o qual recebia todos os negros fugidos no particular o vice-rei escreveu ao capitão amador de França dizendo que abre aspas vi a parte que vossa mercê deu no primeiro do corrente com a remessa dos negros do quilombo cuja diligência louvo vossa mercê e enquanto aos mais que diz a respeito dos quilombos que há e dá resistência em que se podem pôr vossa mercê buscará as melhores medidas para os assaltar em cuja diligência poderão todos os que dela forem usar das armas que mais convenientes lhe parecem e ferir e matarem aos que lhe resistirem sem que nisso encorão em crime algum fecha aspas explicando as razões da situação conflitiva naquele município Evaristo de Moraes afirma que abre aspas a causa principal da intensidade da campanha se nos depara em uma circunstância deveras elucidativa no começo da agitação abolicionista o município de Campos continha nada menos de 35 mil escravos fecha aspas em consequência segundo o mesmo autor abre aspas essa enorme soma de sujeições correspondia a não pequena soma de inevitáveis revoltas fecha aspas a agitação abolicionista em Campos possui como veremos uma conotação muito mais radical de ver-se que os escravos negros unem-se aos abolicionistas e partem para executar uma proposta política comum conforme afirmamos esses abolicionistas socorrem-se da imprensa como órgão de agitação de ideias e ao mesmo tempo de outras formas de lutas extralegais funda-se sob a direção de Carlos de Lacerda o jornal 25 de março mas ao mesmo tempo os abolicionistas passam a tomar medidas subversivas na luta uma delas é o incêndio dos canaviais da região com apoio dos escravos desses engenhos o fato repercute fortemente na opinião pública conservadora escravocrata Carlos de Lacerda sofre um atentado ao realizar uma conferência morrendo um assistente da mesma por engano líderes escravistas também são justiçados pelos escravos como é o caso do proprietário Raimundo Alves Moreira que foi retalhada a golpes de foice e teve a sua orelha direita cortada pelos cativos supunha-se que a vítima seria o mandante do atentado contra Carlos Lacerda mas os incêndios se sucediam pondo em pânico os seus proprietários um verdadeiro rosário em 15 de agosto de 1884 a usina do queimado é vítima de um poucos dias depois o mesmo acontece na fazenda do Beco em 14 de janeiro de 1887 em Guarulhos foram incendiados canaviais das fazendas e usina de São João uma fazenda da Penha e outros dois na fazenda Abadia seis dias depois o fogo consumia um canavial na freguesia de São Salvador mas os incêndios não pararam o canavial do barão de Miranda é também incendiado a 26 de janeiro do mesmo ano perdendo o seu proprietário em consequência 1.500 arrobas de açúcar em seguida ardem os canaviais das fazendas de Manuel Coelho de Almeida e Manuel Batista Cabral outros se sucedem os abolicionistas escravos lançam fogo a um canavial José Pinto Peçanha com prejuízo de 15 caixas de açúcar de 50 roubas cada os sinistros continuavam ao ponto de Júlio Feidit escrever que abre aspas era uma devastação medonha era uma luta tremenda os fazendeiros enchiam as fazendas de capangas sob o título de agregados e camaradas faziam reuniões tendo em uma delas sido proposto que se comprasse o chefe abolicionista em campos e se ele não se quisesse vender que então se pagasse a quem o suprimisse Fecha aspas ao mesmo tempo os abolicionistas invadiam fazendas e de lá tiravam o tronco para mostrá-lo na cidade juntamente com os escravos martirizados a luta foi aguçada escravos e abolicionistas criavam bastilhas que eram quilombos diretamente organizados o jornal abolicionista de Carlos de Lacerda é empastelado muitos dos que combatiam o escravismo são levados às barras dos tribunais por este tipo de ação considerado ilegal resumidamente podemos ver como em algumas ocasiões abolicionistas e escravos conseguem conjugar suas ações isto não é representativo mas significa como havia possibilidades de que uns e outros se encontrassem na mesma luta o fim do escravismo o mesmo não se pode dizer porém do quilombo do Jabaquara em São Paulo não é um quilombo criado pelos próprios escravos mas por políticos que eram contra o instituto da escravidão e negros evadidos foi portanto organizado por um grupo adepto da manomissão dos negros mas que não queria o escravo como participante ativo no processo as grandes levas de escravos que desciam para Santos necessitavam de ser organizadas para que delas não surgissem ações mais radicais e incontroláveis foi o que fizeram esses políticos conciliadores os escravos evadidos tiveram em consequência um papel passivo na organização do quilombo o seu líder por isto mesmo não surge em decorrência de um processo de lutas do quilombo com a sociedade escravista mas foi indicado pelo grupo organizador exatamente para este fim Quintino de Lacerda não surgiu escolhidos pelos quilombolas mas pelo grupo organizador desta forma o quilombo de Jabaquara teve a sua formação subordinada às peculiaridades da ideologia dos abolicionistas e não diretamente às lutas dos escravos diante das ondas sucessivas de cativos que demandavam santos conforme já dissemos esses abolicionistas resolveram organizá-los convenientemente em 1882 por iniciativa de Xavier Pinheiro realizou-se uma reunião com a presença de Guilherme Souto Geraldo Leite Júlio Bachauser Santos Pereiras o Santos Garrafão Ricardo Pinto de Oliveira Teófilo de Arruda José Inácio da Glória Afonso Veridiano Antônio Augusto Bastos e outros na ocasião constatou-se a necessidade de ser criado um reduto fora da cidade a fim de abrigar as centenas de escravos que vinham para Santos isto evitaria que os refugiados ficassem escondidos em porões quintais de casas particulares ou outros locais além do que dificultaria a ação dos capitães do mato feita a coleta do numerário para sua organização consegue-se abre aspas não abrir e fechar de olhos fecha aspas 200 homens armados Quintino de Lacerda foi o líder escolhido entre outras coisas pela sua moderação e capacidade de manter os quilombolas acomodados escolheram logo depois o sítio onde o mesmo deveria se localizar uma área de terras abre aspas ainda em estado primitivo coberta de matos e cortada de riachos fecha aspas como descreve Francisco Martins dos Santos segundo este mesmo historiador da cidade a escolha de Quintino de Lacerda para chefe do quilombo deveu-se a necessidade de um líder que abre aspas os mantivesse aos quilombolas em ordem e arrefecesse os seus ímpetos naturais e compreensíveis fecha aspas como vemos os abolicionistas se de um lado por questões ideológicas ou pragmáticas lutavam pela extinção do trabalho escravo não desejavam não desejavam de outro que os próprios escravos participassem do processo emancipador esse quilombo era bem diferente de quantos existiram em épocas anteriores nas diversas regiões do país os abolicionistas procuravam subtrair ao trabalho os escravos das fazendas que ao saberem da existência do reduto para ali acorriam pacificamente os incidentes com as tropas escravistas foram poucos embora um momento uma cena episódica tenha sido transformada em símbolo e inclusive aproveitada por Vicente de Carvalho como temática de uma poesia que ficou célebre o certo é que os choques eram mais com os capitães do mato que sabedores do êxodo que se verificava para o quilombo do Jabaquara para lá se deslocavam a fim de prenderem os evadidos as próprias autoridades santistas não tinham nenhum interesse em travar um choque com aqueles quilombolas por isto mesmo abre aspas criou-se um pequeno comércio de varejo e como por encanto surgiu da noite para o dia a mais desconchavada e pitoresca das cidades toda cercada de roças com azulado fumaçar dos fornos de carvão vegetal a cobri-la permanentemente fecha aspas ainda segundo Martins dos Santos as casas eram construídas de madeira umas coladas as outras tendo uma porta e uma janela conforme fotografia que tivemos oportunidade de ver essas construções só foram demolidas no início deste século mas não eram apenas essas casas que existiam choças de palha e zinco de taipa cobertas de zinco ou de folhas de bananeira completavam as habitações do reduto outro quilombo o de Vila Matias chefiado por pai Felipe realizava reuniões com abolicionistas e amigos ao som de atabaques e ao sabor do quentão era para o reduto de Quintino de Lacerda que Antônio Bento através de sua rede de caifases mandava escravos fugidos dizia-se por exemplo abre aspas tenho tantos rolos de fumo fecha aspas o que significava tantos escravos que deveriam ser enviados para o reduto ou outras províncias até para o exterior foram remetidos em momentos extremos escravos fugidos começaram também a se integrar nas atividades produtivas e criar uma comunidade que já não dependia inteiramente da benemerência dos abolicionistas mas esses ex-escravos por não terem participado ativamente das lutas tentaram uma forma de organização em que o trabalho livre poderia ser possível no entanto a tentativa por ser conciliatória e não levar em consideração a contradição entre a economia do quilombo e a sociedade global não podia se desenvolver como processo autônomo era portanto uma solução intermediária entre os escravos e as forças abolicionistas de um lado e o sistema escravista de outro daí ter surgido no próprio bojo das relações entre ex-escravos e abolicionistas uma série de contradições Joaquim Xavier Pinheiro o abolicionista inspirador da fundação do quilombo embora tivesse ajudado até com dinheiro o movimento explorou o trabalho dos quilombolas em proveito próprio possuidor de uma caieira empregava-os sem remuneração naquela empresa de sua propriedade a troco de comida e esconderijo os demais abolicionistas sabedores do fato achavam que não deviam tomar nenhuma providência no caso pois sua contribuição à causa justificava aquele comportamento outros escravos vendiam aos abolicionistas e comerciantes objetos e produtos do quilombo na cidade de Santos a preço abaixo do valor como não podia deixar de ser aquela massa escrava que não participara praticamente do movimento não podia ficar atomizada do resto das relações de trabalho das sociedades da época tinha de ser aproveitada de qualquer maneira sem o que não haveria possibilidade de manutenção do quilombo nas bases em que ele foi implantado os fatos que apresentamos a título de informação não tiram mérito de pessoas ou grupos mas servem para demonstrar como várias foram as formas de quilombos de palmares ao jabaquara e cada um desempenhou uma função no processo de lutas contra o instituto da escravidão capítulo 9 conclusões várias foram as formas de resistência do escravo negro ao regime escravista mesmo com todas as limitações que a estrutura do sistema impunha ao cativo ele ao contrário do que afirmam aqueles que seguem a chamada historiografia acadêmica resistiu de várias formas e níveis de importância durante todo o tempo em que a escravidão perdurou resistiu usando desde formas ativas como as insurreições cidadinas que não esgotaram quase de salvador ocorridas durante o século XIX até os quilombos disseminados em todo o território nacional do Rio Grande do Sul ao Pará e as guerrilhas que permeavam as duas formas fundamentais de resistência na verdade estamos esquematizando um pouco para melhor apreender o conjunto do processo várias outras formas de resistência poder seriam incorporar as acima enunciadas há o assassínio individual do senhor pelo escravo a fuga isolada o suicídio e mesmo formas extremas como o aborto praticado pela escrava e o banzo quando o escravo se deixava morrer de melancolia houve mesmo formas de violência extrema como o assassínio em massa do escravo pelos próprios companheiros como aconteceu no interior de São Paulo evidentemente em movimentos não escravos ele também participou embora sem nunca ter conseguido com essa participação a conquista de níveis de poder político após a sua vitória um exemplo disto foi a independência a Inconfidência Baiana de 1798 ocupa praticamente o centro do movimento durante todo o tempo que durou o escravismo o negro rebelde agia ativamente embora sem a possibilidade de elaborar um projeto de nova ordenação social que substituísse o existente o papel dessas lutas foi o de desgastar social econômica e psicologicamente a classe senhorial quem compulsa a documentação desse período da nossa história encontra como uma constante o medo dessas classes diante do grande número de escravos e da sua possível consciência da exploração a que estavam sujeitos o exemplo do Haiti é constantemente referido por essas autoridades que desejavam assim precatar-se desses possíveis perigos este medo irá gerar uma ideologia agressiva que marcará o comportamento básico do senhor de escravos no Brasil o receio da classe senhorial completava-se com os níveis de comportamento ambíguo do escravo quando não abertamente violentos a violência desta forma penetrava direta ou indiretamente no relacionamento entre uns e outros é a partir da compreensão deste fato que podemos analisar a sociedade brasileira e encontrar as leis fundamentais que deram conteúdo a sua dinâmica somente a partir desta visão poderemos encontrar as causas que motivaram os movimentos rebeldes dos escravos o seu comportamento global e de outro lado entender os mecanismos repressores montados durante todo esse tempo pela classe senhorial os níveis de violência podem variar mas durante todo o transcurso do escravismo no Brasil serão visíveis e poderão ser constatados facilmente se não nos obturarmos por uma ótica também escravocrata mediando esses elementos de violência vemos vários mecanismos amortecedores serem criados no sentido de neutralizarem ou pelo menos diminuírem os seus níveis de intensidade por outro lado a igreja católica ela própria proprietária de escravos procurará quer na escravidão nordestina do chamado ciclo do açúcar quer na mineira ou paulista montar um aparelho ideológico capaz de dar aos escravos as razões de porque estavam em cativeiro e aos senhores racionalizar a violência do opressor dessas diversas tentativas de esconder-se a violência e ou justificá-la nasceram vários estereótipos um dos quais conforme já afirmamos é o da benignidade da nossa escravidão o medo repetimos é um fator psicológico que influenciará todo o comportamento da classe senhorial no Brasil determinando muitas vezes paradoxalmente o nível de agressividade e violência contra a pessoa e a classe dos escravos não cabe discutir aqui como se pretende academicamente se o negro através das suas lutas conseguiu entrar na história ou ficou por não obedecer ao sentido da colonização jogado nos socavões de uma não história esta perspectiva teleológica de um sentido surge da visão de que há uma evolução pré-determinada e não modificável pelo nível e importância da luta de classes procurar-se ver as lutas dos escravos como elemento lateral de um possível sentido significa não se ter capacidade de reconhecer como essas lutas mesmo sem vencer e criar outro projeto de ordenação social influíram na conclusão do processo Clóvis Moura Os quilombos e a rebelião negra não se ter não se ter